Música Muito boa tarde, Guardiões! Vamos começar o nosso terceiro episódio de Boku no Hero Academia. Meu nome é Caio, eu sou o GM nessa campanha. Vamos aqui apresentar os nossos jogadores. Começando pela minha esquerda, temos a Sakura. Se apresenta aí, Sakura. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana. Eu tô jogando com a Sakura. O Quirk dela chama Cura Violenta. Ela basicamente bate e cura as pessoas. O que faz com que ela nunca consiga dar dano em absolutamente nenhum tecido vivo. Eu tô muito nervosa pra esse jogo hoje. É isso. E o segundo aqui da minha lista é o Kuroro. Se apresenta aí, Kuroro. E aí, gente, boa tarde. Aqui é o Stefan, mais uma vez, mais um jogo. Hoje eu estou com o Kuroro. Ele é um rapaz bem esperto. Tem um Quirk que é o Promotion. É a promoção que ele consegue se transformar em formas diferentes e são inspirados em peças de xadrez. E o terceiro aqui da lista é o Hiroshi. Se apresenta aí, Hiroshi. E aí, galera. Aqui é o Costello. Tô aqui pra jogar com o Hiroshi. Ele... É... O Quirk dele é a Eletricidade. E tamo aí pra virar herói, né? Vamos lá. E o quarto aqui da lista é o Katsuro. Se apresenta aí, Katsuro. E aí, galera. Aqui é o Peppa jogando com o Katsuro. Hoje, sem buracos, mais uma vez, tá? É... O Quirk dele é o Véu Fantasma Gory. Ele pode usar tanto pra causar dano nos oponentes, quanto pra proteger aliados. Agora, ao invés de enfiar a gente no buraco, você vai focar a gente, né? É, exato. Eu tô sempre causando problemas, cara. E a quinta é a Kyoku. Se apresenta aí, Kyoku. Olá, galera. Boa tarde. Que é o Antrax. Que é o que dá os rolos, né? Um chat aí. A gente vai agradecer pro Rodion entrar, que foi muito bom aquele Rodion. Caralho, foi muito time, véi. Eu não tenho que falar nada aqui. Descordo, descordo. Então, eu vou jogar com a Kyoku, que basicamente o poder dela é super sonho. É isso aí. Demorou, mas estamos aí. Mais um episódio aí, mais uma sessão. E depois nós temos o Yurei. Se apresenta aí, Yurei. Ah, o Yurei, ele é... Ele tem um background meio que... É, ele pode se transformar em um fantasma. É o que precisa saber do Yurei, por enquanto. Ele consegue atravessar paredes, ele... Tenta... Tenta se tá com um sorriso no rosto, mas tipo... Ele é o Yurei. Vocês vão conhecer daqui a pouco. Bem, o último jogador nosso é o Izal, jogador do Ricardo. Mas o Ricardo não pôde comparecer. Mas fazer o quê? O jogo continua sem ele. O Izal mandou uma mensagem aqui, ele disse que tá num treinamento aí. Exato. Ele subiu a montanha, tá batendo em ursos. Ele tá na academia Stormtroopers de Samurais. Bem, vamos lá então. O episódio começa com vocês vendo uma TV daquelas bem velhas, sabe? Tipo, japonesas, bem velhas, assim. Aquelas TVs ainda de tubão. Mostrando uma típica cena da TV japonesa. Um senhor de idade, montado num triciclo, segurando em cada mão uma torta, dançando, assim, sabe? Com risadas. Isso é típico? Você é japonês? Não, né? TV japonesa, cara. TV japonesa é complicado. É um negócio estranho, cara. Ok. Quando, de repente, vocês começam a ouvir um barulho diferente na TV? É... Nem brinca com esse barulho, Kai. Que medo, hein? É, entra, assim, um plantão, um estafo-news. E tem uma vinheta, assim, mostrando algumas câmeras, uma e outra de um planeta, né? Ele abre e vocês veem uma repórter em frente à UA. Depois os advogados chegam, cara. E ela começa falando. Aqui é a repórter Hatsune, direto da UA. Há notícias bombásticas de que houve um ataque de vilões durante o exame da escola. Aparentemente, os vilões estavam atrás de Rayano, o filho do conhecido herói Magnata. E quando ela fala Magnata, né? Do lado dela aparece, assim, uma outra telinha menor, né? Mostrando a foto do Magnata. Tipo, reportagem mesmo. Ao que tudo indica, dois conhecidos vilões. Cadê? Poupetir, o conhecido arquivilão do Magnata, o inimigo número um do Magnata, e o Hacker, um vilão que, até antes, não tem nenhuma ligação direta com o Magnata, estavam atrás de um esquema para conseguir atacar o filho de Rayano durante os exames. Eles aproveitaram o fato de que, durante a fase final do exame, os alunos ficam isolados do mundo para conseguir atacá-lo. Entretanto, segundo testemunhas oculares, aparece que alunos que faziam o exame protegeram o Rayano e derrotaram os vilões. Temos aqui um relato de uma testemunha que viu as coisas acontecendo de perto. Aí mostra uma outra imagem de um garoto, assim, com a voz meio deformada, sabe? Aquelas coisas de pato, de TV. E o rosto todo... Todo dessegurado, desbotado, para ninguém reconhecer quem é a pessoa. E ele começa... Ah, mas que merda! Eu acho que não ficou muito difícil. Eu acho. E ele continua. Ah, mas que merda! Eu estava pronto para destruir vários robôs de uma vez com o meu poderoso Kirk de explosões. Mas então, começou só um alarme. Uhuuu! E eles pararam tudo. Parece que o pessoal do Grupo 1 estava enfrentando vilões. E por isso, perdi o cara no meu teste. Eu perdi muitos pontos com isso. Ah, eu estava muito furioso com isso. Ah! Ele, tipo, sai uma explosão, assim. Aí volta... Aí volta o repórter, com aquela cara meio séria, assim. Ah, o nosso câmera passa bem. Não se preocupem. Tentamos contactar a Wey para saber sobre qual é o pronunciamento oficial deles, mas eles ainda não se manifestaram. Qualquer nova notícia, seremos aqui, no nosso plantão da Mustafo News. Voltem agora com a nossa programação convencional. Aí volta novamente a vinheta do plantão Mustafo News, né? E volta a passar novamente lá o senhor de idade em um ciclo segurando tortas. Bem, depois do que aconteceu no último episódio, vocês começaram a chegar, né? Carros de polícia, começaram a chegar alguns pro-heroes aqui. Começou a chegar a imprensa, que vocês podem ver e tal. E eles começaram, tipo, atrás de vocês e tal, e coisas assim. Você vê alguns professores tentando expistar alguns policiais. Mas vocês, todos vocês, mais os NPCs que estavam com vocês, que estavam envolvidos diretamente com o incidente, foram levados à delegacia. Algum de vocês quer tentar não ir? Ou todos vão? Vou, vou. Na onde? O quê? Desculpa aí. Na delegacia. Mas fazer o quê na delegacia? Na depoimento. Depoimento, depoimento. Eu vou prestar testemunho. Bom, se a chamaram, eu vou. Beleza. Quantas horas, Caio, depois do que aconteceu o incidente aí? Uma hora depois, no máximo, assim. Manhã hora, talvez. Hora, hora, mas que horas são? Agora? Agora deve ser umas quatro da tarde. Pergunta, eu que tava a menos três quando terminou o exame, coisa que o valha, eu consegui me recuperar? Pode ter se recuperado, sim. A propósito, gente, ó, hoje, opa, caso alguém queira saber, é dia 26 de fevereiro, o ano, eu coloquei um ano aleatório, eu não sei que ano se passa a história de Boku no Hero, mas é 26 de fevereiro, e é um dia frio, você tá no inverno do Japão, tá? E vocês vão à delegacia? Alguém vai sair coisa aí, vai tentar fugir, qualquer coisa assim, ou podemos ir pra delegacia? O Cororo vai, mas apesar que ele não tá em muitas condições de dar depoimento. E vocês são levados, então, à delegacia de polícia de Mustafo, né? Cara, eu vou pra casa, não vou pra delegacia, não. Vou direto pra casa. Vê direto pra casa? Os policiais, mas você, precisa ir, você, é uma testemunha ocular, você não quer ir mesmo? É, eu acho que já tem testemunhas demais aí, né? Pra depor aí. Eles se olham assim, você tem alguma experiência social, algum bluff, alguma coisa assim? Fala assim, sou menor de idade, vocês não podem fazer isso comigo. Esse é o meu advogado. Começa, né? É... É o que mesmo? É... Te confesso que eu não sei nesse sistema de cabeça, peraí. Deception? O que você quer? Mentir? Pode ser Persuasion, pode ser Deception. Pode ser Deception. Persuasion é mais pra convencer. Nesse caso, eu acho que pode ser bem mais Persuasion, não? Sim. Vai quanto? 20. 20? Eles sempre olham assim, é, eu acho que essa menina tem razão. Qualquer coisa a gente pode procurar ela depois, se for preciso. É, ou qualquer coisa, você entra em contato lá. Eles pegam seu nome... Eu dou o meu telefone lá e vou pra casa. Eles pegam seu telefone, anotam, assistem seu nome e tal. E... Eu dou uma olhada pro Yurei, assim, tipo, tá, né? Mas depois você vai ter que explicar um negócio lá. Eu não entendi o que foi esse olhar, mas eu sou a senhora. Aquele olhar de... Você tá devendo explicações, rapaz. Todo mundo conhece esse olhar, relaxa. Ok. Ele é imediatamente seguido por um sentimento de culpa. É. Você pode até ficar pensando assim, mas eu não fiz nada. Você fez. Você sabe o que você fez. E vocês são levados pra delegacia, né? Passam vários camburões lá, fechados pra ninguém ver vocês entrando, pra tentar preservar a identidade de vocês e tal. Colocam vocês dentro dos camburões e levam vocês em direção à delegacia. É perto, assim, dos de carro, mais ou menos. Vocês chegam lá, eles vão entrando, assim, guiados pelos policiais e deixam vocês, digamos assim, num corredor com dois bancos de madeira, daqueles bem grandes, aqueles bancos de igreja, sabe? Onde vocês podem se sentar e espera a vez de vocês estarem interrogados. Estão aí. Sakura, Kuroro, Hiroshi, Katsuro, Kyoko, Kyoko não tá, desculpa. Yurei, Izao, fora os NPCs que estavam envolvidos no incidente lá do outro dia, que vocês já conhecem eles também. Deixa eu pegar os NPCs aqui. Tá. Basicamente. O Rayano, que ele tá... Ele tá calado, cara. Depois de tudo que aconteceu, ele tá quietinho. Tipo, sem falar nada, assim, sabe? Tá quietinho na dele, assim, muito, tipo, encolhido, envergonhado, o que aconteceu e tal. Ele foi encolhido no caramburão a viagem inteira e ele tá sentado num canto encolhido. Fora isso, tem a... O Shako. Ela tá nervosa, arruindo as unhas, assim, sabe? Meu Deus, ai meu Deus, o que isso me faz machadíssimo? É uma surpresa. Tá nervosa. Tem o Gasuga, sentado num canto, assim, meio assim, falar muito. Desenha uma marca, meio de... o pescoço dele, assim, ali, quase, sufocado. Tem o Nifron andando de lado pro outro, assim, ele tá sentado com vocês, ele tá andando, não se preocupem, pessoal, não se preocupem. Não é a primeira vez aqui, vai ter tudo certo, vai ter tudo certo, não se preocupem. Eu fico olhando pra ele, ele vai ter um jeito aqui, mano. Rola em... Rola em... Ah, sensimotive, que eu não lembro como que chama, intuição aqui. É intuição. Ah, peraí. Insight. Insight. Ah, tá. Não tô tão bem aqui. Percebi porra nenhuma. Também não. Por algum motivo, meus dados não estão rolando. Ibrahim, você sabe que... Você percebe que ele tá mentindo. Você também percebe, Hiroshi, ele não esteve aqui antes, ele tá apenas tentando tranquilizar vocês, passar aquele ar de tranquilidade, sabe? Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Você percebe suando, assim. Tá tudo bem, não se preocupem, tá tudo bem. Eu não vou falar nada. Deixa eu não ver. Eu também vou ficar de boa. Eu tô olhando pra frente, assim, tipo, meio... Tem também a Inori, que é aquela garotinha desastrada. Ela tá num canto, assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer comigo aqui? Ai meu Deus, desesperada. Tem o Eijiro, que tá sentado num canto, assim, olhando pra você, Yurei, te encarando, assim, aqueles dentão dele pra fora. Tissou Yu, que tá sentada, tipo, como um sapo no banco, diferente de todo mundo sentado no normal, sentada como um sapo no banco, olhando pra você, Estefan, Estefan, não, desculpa, pra você, Hirot, né, ou olhando fixamente pra você, assim, e o Yuga. Ele tá lá, penteando o cabelo, assim, olhando pras pessoas e falando, será que vão tirar foto da gente pra colocar na nossa ficha? Ele tá penteando o cabelo, tem que ficar bom. Como estão vocês? Então, eu tô... Ah, eu tô meio pra baixo, tipo, eu sei que pode dar merda, então, tipo, eu tô meio quieto na minha, eu tô lá, tô sentado em um canto. Eu tô um pouco de olho no Ibrei, porque se ele se afastar das pessoas, eu quero conversar com ele, porque eu vi ele vindo do norte, como eu quero conversar com a galera que tava lá em cima, junto com o adulto, eu tô querendo puxar um papo com ele. Eu tô deitado, ocupando quase um banco inteiro, porque eu ainda tô cansada pra caralho, e eu tô lá evitando, mais ou menos, de falar com as pessoas, mas eu tô dando uma olhada no Rayano e no Gassuga, porque eu quero agradecer dele ter ajudado a gente, e o Rayano, porque eu tô preocupada, e dando uma olhada no Kuroro também, porque ele parece que vai enfiar um sorvete na testa a qualquer momento. Eu só preciso de um sorvete. Tava bem nervoso também, e, pô, tentando desviar um pouco o olhar da... da que tava me encarando, que eu esqueci o nome mesmo. Tipo, pensando... Puta, eu preciso me desculpar com eles, né? Eu tive que atingir a eles, atacar eles, pra eles não pararem de atacar a gente. Tô meio que pensando tanto nisso, como em como me desculpar com eles. Beleza. Além de vocês, chega mais um homem na delegacia, e senta-se nos bancos. Cara, é um homem bem magrelo, assim, tipo, vocês olham pra ele, principalmente você, Sakura, pela fisionomia dele, cara, parece que esse cara deve tá, tipo, usando alguma droga muito pesada, que ele tá com uma olheira muito firme, assim, parece muito destruído. Ok. Eu acho que eu vou manter um pouco de distância, mas, sei lá, né? Vício é doença. Eu sei porque eu estudei, entendeu? Então, tem que tratar mal a pessoa, Dória. Então, ele senta aí do lado e fica olhando pra vocês, assim, só uma aura estranha em volta dele, vocês tentam evitá-lo, porque ele parece uma pessoa muito estranha, muito... ele só senta aí e fica olhando vocês, assim, de longe. Beleza. Alguém quer falar com alguém? Se o Yuri tá sozinho, eu quero falar com ele. É, eu tô meio que na minha lá, tipo, eu tô tentando ver se tá todo mundo bem, mas eu não quero tentar chamar muita atenção pra mim, no momento. Ah, ele tá... tava dele, ele tá sozinho, teoricamente. Tem que eu ficar muito sozinho, se você tá num escorredor, mas dá pra você achar e tal. Com certeza. Nossa, é tipo aquela cena de detenção, né, todo mundo no corredor. Com um cara estranho aí. Você pode falar com ele, Peppa, se você quiser. Com licença, é Yuri, né? Isso. Você é o... quem? Tá, eu. Você é quem? Desculpa te interromper aqui nesse momento, mas... Quando a gente chegou lá pra lutar contra o Zero Pontos, eu vi que você... tava um pouco mais pro norte que a gente, e o Gastro parece que disse que viu um adulto indo na direção da qual vocês vieram. Por um acaso, era um dos vilões que eles comentaram? Sim, Katsuro. Era um deles. Entendi. E o que aconteceu com vocês lá? O Rayana, ele tava com um problema. Ele acabou fugindo pra nossa direção, e logo em seguida o vilão apareceu. E... Aparentemente, o vilão... Pipoca, não lembro como é o nome dele. Ele... Vilão Pipoca. Ele controlava as pessoas, e... E... Alguns dos alunos estavam... Alguns dos candidatos, eles haviam sido controlados, e aí a gente... Eu e a Kyoko, a gente tentou fazer o menos melhor, pra conseguir segurar ele, e ir para o vilão, enquanto o Rayana conseguisse fugir. E a gente segurou ele um tempo, e... Bom, o Rayana realmente conseguiu fugir ainda. Acho que ele tá bem agora, então. É, o Rayana acabou chamando minha atenção também. Ele passou por a gente, e... Quando... Quando o Gastroga disse que tinha um adulto no campo, eu achei muito estranho. E depois de toda essa história de vilão... Bom, Eu moro no... No Tempo dos Anzais. Aqui tá o meu endereço. Se você puder trocar os... Se você quiser conversar ou alguma coisa, pode me passar o seu também, que eu posso te procurar qualquer dia. Ah... Ok. Pode ser, tudo bem. Eu tô morando... Em uma casa atualmente. Não é exatamente minha casa, mas... Eu tô meio que de hóspede lá. É que... Eu não sei o quão cansada eu tô. Eu só vou... Eu quero agradecer o Gastroga, enquanto eu tenho tempo, até... E... Agradecer a ele pelo que ele fez de dar cover pra gente, porque... Foi muito legal da parte dele. A gente provavelmente ia ter se machucado muito mais se ele não tivesse feito isso. O Gastroga tá lá, meio ostentado na dele, quando calma no pescoço, assim, sabe? Meio... Você quer uma ajuda? Oh... Ah... Você pode me ajudar? Como? Você não vai bater em mim, vai. Ele já olha pra cara dele e levanta os meus pratos. Você quer que eu faça o quê? É que eu nunca perdi uma mulher antes. Bom, eu sei que tem uma primeira vez pra tudo. Eu esmurro a cara dele. Tipo, nisso, cresce um galinho, assim, na testa dele, mas a marca de vermelho, depois dele desaparece. Tipo, acho que o Yuri aí viu isso, né? A hora que ele... Putz, é verdade. Ele se levanta e vai falar com a Sakura. Isso foi a melhor do que eu esperava. Obrigado. De nada. Tenta não apanhar de outras mulheres aleatórias na rua, vai machucar. Mais. Eu que agradeço pelo que você fez pela gente. Ah, não se preocupe. Eu também fui salvo. Ele olha pro Peppa assim. Foi um salvo tanto quanto inusitado. Aliás, você só um grupo e você tinha inusitado. O pessoal vai te sufocando, o outro te cura batendo. Apanha, mas tá bem, né? É, essa é a ideia. Eu vou... Eu chego na Sakura. Sakura-san? Ah? Que? Quem? Ah, bom... Desculpa, eu não peguei o seu nome. Eu me chamo Yuri. A gente acabou meio que lutando junto na última batalha. Eu lembro de você, eu atirei nas suas costas. Era exatamente isso que eu queria falar. Inclusive tem buraco na sua blusa, tá? Desculpa. Não tem problema. É realmente estranho dizer isso, mas... Obrigado por ter atirado em mim. Você tem um cinto bastante legal. É realmente muito estranho. Ela para, olha pra você e, tipo... Ela tá meio travada, sem saber o que falar. Daí, tipo, ela coça a cabeça e fica meio da cor do cabelo e fala... Não! Ela te empurra! Não tem do que agradecer. Não é legal tomar tiro. Você não pode falar isso para as pessoas, garoto. Bom... De nada. É que... Se eu tiro pra mim, a gente cura a gente. E eu sei que se tivesse sido de qualquer outra pessoa, não teria sido a mesma coisa. Mas você me salvou ali. Por isso eu queria agradecer. Tá bom, tá bom. Já agradeceu. Ela tá ficando mais vermelha. Eu saio de mansinho porque eu não sei o que eu fiz. Você nunca sabe o que eu fiz. E eu volto sentado no canto. Eu queria tentar falar com o... Com o Rayano, mas eu não sei se ele tá... Ele tá meio amuado no canto, quietinho assim, mas ele tá aí. Nesse momento, né, entra... Oficial, policial, que parece um pouco mais... Respeitável, digamos assim. Não tô num uniforme de policial, numa roupa mais de investigador e tal. Ele tá mirando, né, gente? Não, não tá mirando vocês. Ele entra assim... Por favor, gostaria de falar com cada um de vocês individualmente. Vamos começar com você. Ele olha pro Izal. O Izal se levanta, assim, um dragãozinho no ônibus dele. No ombro dele. No ombro dele. Enquanto o Izal vai andando em direção ao policial, que vai entrar numa sala de interrogação. O dragão olha assim pra vocês. Se fuderam! Eu vou sair primeiro! E o Izal. Cala a boca! Cala a boca! O Chu! Eles entram na sala e fecham a porta novamente. Vai dar merda! Vai dar merda! Pode, pode, quem quiser conversar com alguém, pode falar. Todo mundo aí, menos o Izal. Que não tá aqui mesmo, então. Eu vou falar cá, Tsuyu. Onde é que ela tá me encarando? Beleza. Fala que eu já te encarando, assim, com aqueles olhos dela. Ela dá um pulinho pro lado, assim. Tem um espaço pra você sentar aí. Eu queria pedir desculpa por ter atacado você. Na verdade, só eu que tenho que dizer obrigado. Afinal de contas, você me ajudou. Eu meio que não sabia o que eu fazia ali. Eu só estava sendo controlado pelo que a Sakura tinha dito. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro de muita coisa. Parece que tava chegando uma nave, alguma coisa assim. Ou tipo, voador lá. E eu tava controlada. E você me ajudou no seu atacado por ele. Muito obrigado. Você foi muito corajosa pulando lá naquele avião. Ela fica vermelha, assim. Obrigado. Quero. Você lembra como que você foi controlada? O que aconteceu antes disso? Eu tava andando por aí pra enfrentar os robôs e tudo mais. Quando surgiu aquele homem estranho. Ele apenas me olhou e... De repente, eu tava controlada por ele. Mas sabia o que ele fez. Deve ser o que ele fez. Entendi. Bom. Você está bem, pelo menos. Acho que todos estamos. A gente conseguiu trabalhar em grupo. Ah. Dar um jeito na situação. Eu gostaria de te agradecer pelo que você fez. Você poderia me passar o seu telefone? Quero. Quero. Não. Eu passo o número assim. E vamos soar um café um dia desse. Claro, claro. Muito obrigado por tudo. Tá tudo vermelho, assim. E eu... Volto pro meu lugar. Mais alguém quer falar com alguém? Sakura, você tá perto do Kuroro? É isso? Eu tava indo falar com o Rayano. Mas não sei. Ele tá aparecendo bem... Não querendo que incomodem ele. Então eu volto pra... Perto do Kuroro pra ficar vigiando se ele não vai fazendo... Ele tá muito esquisito. Eu vou chegar perto dos dois pra agradecer, então. É... Acho que o nome de vocês é Sakura e Kuroro, não? Você vê que o Kuroro... Ele dá uma virada, assim. Dá aquela piscada bem lenta, assim, com os olhos. E volta a olhar pro nada. É... É sim, eu sou a Sakura e ele é o Kuroro, mas ele não tá muito bem, não, assim, depois da luta. Quem é você? Eu sou o Kaktro. Eu... Também tava naquele exame. Enfim. É... Eu só queria agradecer por toda a ajuda com zero pontos. E... Parece que tinha um adulto vilão na... Durante o... O exame, né? Sim. Você não viu? Não, eu não cheguei a vê-lo. É... Eu não tenho muita... Noção do que isso quer dizer, então... Se fosse possível, eu gostaria de contar... É... De... Trocar contatos pra que a gente possa saber um pouco mais sobre as habilidades de um do outro e... A minha é fácil. Eu chuto ele. Tá, isso foi interessante. Não costumam chamar de interessante? Não costumam chamar de interessante? O povo desse tipo é estranho. Eles gostam quando eu chuto eles. Eu não vou. Eu tô começando a ficar preocupada que é todo mundo bando de masoquistas. Não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, aqui tá o meu telefone e meu endereço e qualquer coisa. Você não tem celular? Sim. A gente pode trocar contato por infravermelho, sabe? Ok. Então, troco contato por infravermelho. E... Bom... Me desculpa, é um incômodo. Eu chego perto do Gassuga pra... Me desculpar também por ter... Enforcado ele. Vamos lá. Você de novo. No tempo, o... O Kuroro tá, tipo, tentando... Ele pegou o celular e tá tentando, tipo... Colocar a senha do celular, mas ele não tá conseguindo. Então, tá dando lockout nele. Por favor, Sakura. Faça o meu contato para o Kuroro. Tá bem. Eu tiro o celular do Kuroro da mão dele antes que ele faça alguma outra coisa com isso. Quando ele tenta esticar a mão pra pegar de volta, eu dou uns tapas na mão dele. Ele se sente melhor. Qual que é o wallpaper do celular, Kuroro? O wallpaper dele? É um... Não, coisa de xadrez. Ah. Você olha aí, não é nada tão interessante assim. Não. Beleza. Você vai falar com mais alguém aí, Peppa? Não, só me desculpar com coisa mesmo e vou sentar no meu lugar. Beleza. Yurei, chega pra falar com você, o Krishma. Oi! Olá. Ah, sabe como é, então? Ah, eu queria... Eu queria agradecer tudo o que você fez por mim lá na arena. Cara, não precisa. Aquele verão eu tava controlando vocês. Tipo, eu tenho certeza que você faria o mesmo por mim. Ah, eu não sei se... Eu não tenho certeza mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o que você fez. Você conseguiu me necalchar muito rapidamente. Fiquei surpreso. Eu sou bastante duro na queda. Bom, acho que todos nós temos os Queerks que são bastante únicos. Tenho certeza que o seu também deve ser bastante único também. Afinal de contas, você me bateu lá. E deu bastante. Ah, me desculpe por isso. Eu não pretendia machucar ninguém. Eu sei. Não se preocupe. Tudo que as pessoas fizeram em conta do controle daquele vilão, as pessoas não estavam conscientes disso. Então, realmente, não se preocupe. Ele sente a mão assim. Amigos? Amigos. A hora que ele vai tocar, minha mão fica invulnerável. Ah, gostei de você. E se ele, tipo, pega você assim, te abraça pela sua cabeça com essa machucação... Não, calma, calma. A gente acabou de sair de uma luta. Ah, não se preocupe. Eu estou bem. Você também parece estar bem. Se não tiver, aquela moça ali consegue curar você. Não, eu estou bem. Eu estou bem. A gente está bem. Bem, passa o seu número para mim. Ele pega o celular dele, assim. Ah, está aqui. Beleza. Você passa o número para ele, para o infravermelho e tal. Nesse momento, cara, aparece na delegacia, onde vocês estão. Mas aquele policial que inicialmente estava conversando com o Ricardo, que surgiu aí. Mas dois policiais, esses, tipo, armados, armadurados, sabe? Troca de choque, digamos assim. Eles olham para você, Yuri. E falam, venha conosco. Meio cisudos, bravos, assim, sabe? Diferente daquele policial. Me chama o Ricardo meio que numa boa, sabe? Ah, eu só dou um suspiro e... Ok, eu sigo com eles. E eles levam não para aquela sala onde levaram o Ricardo. Levaram para uma outra sala mais ao fundo, que parece ser, assim, uma sala de segurança, sabe? Qualquer coisa desse naipe. Beleza. E vocês viram eles fazendo isso, basicamente. Eita. Levando ele para uma região mais longe. Espero que eu seja atendido pelo outro. Parece ser mais legal. Alguém quer falar com mais alguém aí? Não. Não mais não. Eu estou com dó do Rayano, mas... Eu estou com mais dó de chegar para falar com ele, porque talvez ele não queira falar com ninguém. Nesse momento, cara, vocês começam a ouvir um barulho de helicóptero do lado de fora. Basicamente. E vocês veem um barulho de alguma coisa pulando no chão, alguma coisa assim. E vocês veem uma pessoa entrando na delegacia, assim, abrindo as portas, com tudo. Ignorando todos os guardas, tenta parar ele no meio do caminho. Meu filho! Onde está meu filho? Aí ele olha o Rayano, assim, ele vai em direção. Rayano, o filho vem até aqui. Ah, papai! Venha, vamos embora! Mas eles querem me interrogar. Os policiais entram assim. Eu sinto muito, senhora. O senhor não pode levá-lo daqui? Quem você pensa que é? Ele vai até o filho, pega o filho dele e vamos embora. Olha para vocês, assim, sabe? Meio sisudo para todos vocês. E vai embora. Levando o filho dele, meio que puxando, assim. E o filho dele, assim, meio tímido, assim, e o cabisbaixo. Ele olha para você, Sakura. Dá um tchauzinho, assim, sabe? Ah! Eu abraço os joelhos e enfio a cara no joelho. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, não. E, tipo, mostra a cena dele enfiando o filho no helicóptero, assim, entrando, o helicóptero decolando e indo embora. Nisso, corta para a sala de interrogatório. Cadê a música de... Não tem música boa para ir bem com isso aqui. Coitado dos policiais querendo parar o Batman. Até parece. Rafael, está você numa sala... Putz, é o som. Está você numa sala escura, sentado numa cadeirinha, assim, aquele relógio. Tic, tac, tic, tac. E um policial, aquele que... Mesmo que interrogou o Ricardo, mas acompanhando de dois... De dois policiais, olha para você, assim, e pergunta... Você é Naoki Yurei, certo? Sou eu. Você é o filho de... Espera aí, gente, tem muito nome. Não sou filho de tanta gente assim, não, cara. É, tipo, é, múltipla escolha, na verdade. É, você é o filho de Asu Ikasumi Naoki, certo? São meus pais. Está envolvido, de alguma forma, com os vilões no incidente, na escola? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estava aqui para participar do exame. Eles anotam assim? Conte-me o que você viu. Quero saber o que você sabe. Eles estão todos anotando, assim, encarando vocês. Ah, quando o exame começou, a gente foi cataputado lá para dentro. E... Cada um de nós acabou indo parar em um local aleatório. Após derrotar alguns... Algumas das ameaças que a prova nos proporcionou, a gente já estava... Eu acabei seguindo em direção a uma amiga minha, que também estava fazendo a prova. E ela estava sendo atacada por dois outros robôs que faziam parte da prova também. Eram desafios. E depois que a gente conseguiu derrotar esses robôs e passar por esses desafios, o Rayana apareceu correndo, dizendo que... Alguém estava seguindo ele. Ou alguma coisa assim. Ou pipoca, ou algo assim. E... Depois, o vilão, ele apareceu. E... Junto com ele, alguns outros participantes que entraram com a gente, aparentemente, haviam sido controlados ou... Ou influenciados de alguma maneira, porque eles não estavam agindo de uma consciência própria. E... Eles vieram pra cima da gente. A gente tentou atrasar... Eles e o vilão, pra que ele não conseguisse chegar no Rayano. E... Eu consegui parar um dos... Um dos... Participantes. E... Depois de um tempo, o Rayano conseguiu recuperar o fôlego dele. E... Conseguiu voltar. E depois disso... Eu fui pra cima do vilão, pra tentar impedir que ele pudesse... Voltar a ir atras do Rayano. E eu consegui derrubar ele. Com a ajuda da Kyoko e... Do... Bom... Com a ajuda da Kyoko. Ele olha assim, anota as coisas. Vamos ver se o seu depoimento confere. Chame os outros. E tipo, deixa você na sua sala aí, com os dois policiais. Sai. E vai chamando um por um de vocês, pra dar depoimento. Ele sai assim. Você, garota de cabelo rosa, venha comigo. Só que a gente leva numa sala, tipo, arejada, branca, clarinha, tem um cafezinho, assim, uma aguinha. Não é um lugar apreciável, como ele levou a Urua aí. É um lugar normal, sabe? Tipo... É no escritório dele, basicamente. Diga-me, garota. Conte o que você sabe. Estamos vendo se... Os depoimentos de vocês batem. Estamos investigando o caso. Ok. Eu fui lançada no campo, eu dei de cara com o Giant Type, porque essa é a minha sorte. E logo depois que eu consegui fugir do robô gigante, a primeira vez, eu vi o Rayano vindo correndo na minha direção, pedindo por ajuda, falando que ele estava sendo perseguido. Ele parecia meio ferido e bastante cansado, aí eu tentei atirar nele. Mas eu... Eu acho que não vou ser... É uma boa coisa que você falou. Você está envolvida com o atentado? Ele levanta os óculos, assim, quando você fala, atira aí nele? Não. Não estou envolvida com o atentado. Eu estava tentando ajudar ele. Atirando nele? Sim. Eu tenho um atestado. Eu sou biologicamente incapaz de ferir alguém. É sério? Mas um para a médica testou. Ele anota, assim, tipo, ele faz uma... Ele circula, atirar nele, assim, na anotação dele, duas vezes. Aí... I'm harmless. Got a doctor's note. Aí vieram mais dois colegas nossos, que estão lá fora, pareciam que eles estavam com o olhar vidrado. A menina sapo. E... o idiota lá do cabelo louro. E... Ela conseguiu prender o Rayano. Eu fui tentar ajudar ele a se soltar. Apareceu o vilão no alto do prédio, falando qualquer coisa. Ele fez alguma coisa com... Tentou fazer alguma coisa com a minha cabeça, mas não deu certo. E... Daí o Rayano se soltou. Eu falei para ele fugir e chamar ajuda, porque alguma coisa, obviamente, não estava certa, né? nisso tudo. Daí eu consegui fugir. Encontrei o Hiroshi no meio do caminho. O menino lá de raio, etc. E... Daí a gente foi... Atacado novamente pelos colegas. E nesse... Quando a gente conseguiu... Fazer eles saírem do estado de transe catatônico bizarro que eles estavam... Apareceu um avião. Daí a gente teve que se esconder. Daí quando o Kuroro que está lá fora terminou de destruir o avião, falou que começou a tocar uma sirene e depois da sirene apareceu o Giant Type e um monte de robô. E daí a gente teve que derrotar todos eles. Que foi ridículo. E agora eu estou aqui. E o que você sabe sobre o envolvimento do garoto de cabelo branco? Naoki e Urei. Caio, o que eu sei sobre o envolvimento dele? Eu sei que ele ajudou. Eu segui ele lutando lá. Acho que só isso você viu, provavelmente. Eu sei que ele ajudou a gente a derrotar o Giant Type. O robô gigante lá do final. Ele era um dos que estava também... Sendo controlados pelo... Copeteer? Não. Que eu tenha visto, não. Ele estava totalmente normal. As pessoas que são controladas, elas ficam bem diferentes. Não fica com... Um olhar normal, sabe? Muito obrigado pelo seu depoimento. Você está dispensada, senhorita Sakura. Falou. Eu dou um tapa nas costas dele. Ele acha meio estranho, assim. E você sai e está a galera lá esperando, a vez de ser interrogado, né? Eu vou esperar o Kuroro ser interrogado, porque eu estou pensando que alguém precisa levar esse menino para casa. Porque... Eu não sei se ele sabe amarrar o cadarço atualmente. E o próximo, Alissa, é justamente... Você aí, garoto que está babando. Venha. Bicho. Você vê que ele fica, tipo, uns segundos olhando, assim. Ele olha, tipo... Demora um pouco para processar, assim, que é a vez dele, assim. Ele pisca um pouco. Aí você levanta e vai andando. Ele te leva também para o escritório dele, que é uma sala bonita, iluminada. Tem uns quadros atrás, assim, mostrando paisagens e tal. Tem uma aguinha e um cafezinho. Você está bem? Você parece em tanto quanto abalado? O que houve com você? Espera um pouco, assim... Eu estou bem. Droga, cara. Dá forte ainda. O horário é 4h20. Ele saca o papel assim. Você faz o jaguar algum químico ilícito? A papo não está dilatada. Diga-me, estamos vendo o depoimento de vocês para ver o que aconteceu no dia, ver se bate, está tudo certo, investigando a situação. Conte-me, o que você viu durante o atentado à UAE? Eu bati. Ganhei pontos. E eu voei. Duas vezes. Quando ele usa o poder dele, ele fica meio retardado, assim? Depende do poder dele, né? Depende da forma que ele passou mais tempo. Como ele passou mais tempo na forma do Hulk, que é o... Ai, a torre? Daí ele ficou retardado. Tipo, ele está olhando assim e está pensando assim. Eu acho que esse garoto não vai ajudar muito a gente. O que você sabe sobre o garoto de cabelo branco, Naoki Yurei? Ele para. Ele olha para trás, assim. Não sei se ele... Tipo, como se fosse na direção do... Yurei. Aí ele volta. Parece um pai de amor, né? Não, ele fala assim. Gasparzinho. Bem, você pode sair. Ele está dispensado. Você pode procurar aqui as associações de narcóticos, se você quiser. Eles podem te ajudar. Qual é o seu problema? Ele entrega um cartãozinho, assim, sabe? Eu imagino ele saindo da sala. E ele, nossa, finalmente me livrei desses caras. Ele pega e sai. Uma boa, tá ligado? E você vê o Kururu saindo com o papel na mão. Sakura, um cartãozinho, assim, da narcóticos. Eu olhei para aqui. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo hoje? Eu vou puxar. Eu vou tentar falar com ele onde você mora. Ele para. Olha. Passa a cura. Tipo, ele levanta a mão, assim, e aponta para a porta, tipo, lá, assim, sabe? Vai. Vai para casa. Eu vou seguindo ele para ver se ele vai para casa mesmo e não dá de cara em nenhum poste. Beleza. Então, você vai acompanhando ele saindo aí. Enquanto isso, o policial, você aí, apontando para o Hiroshi, venha, sua vez. Eu vou, eu vou. Aí você chega no mesmo lugar de sempre, um local bonito, arejado, uns quadros, uma aguinha aí para você. Diga-me, conte-me o que aconteceu naquele dia, no dia do ataque da Wewey. Estamos vendo se os depoentes de vocês batem. Bom, a gente foi catapultado lá para a arena e eu estava andando caçando os os alvos que a gente deveria derrotar quando eu comecei a ouvir um barulho próximo da onda oitava. Quando eu fui em direção, eu vi a Sakura do Cabelo Rosa vindo na minha direção falando para sair correndo porque alguns dos alunos haviam sido controlados e estavam atacando o garoto do filho do herói famoso. E eu falei que eu ia deixar eles lá e fui atrás deles. Quando eu cheguei lá estava a Tsuyu e o outro loirinho do cabelo que gosta de arrumar o cabelo. Eles estavam com um olhar diferente e estavam atacando a gente. Dei um jeito de segurar eles ali o mapa possível sem ferir eles. Mas não tive nenhum contato com o vilão ou alguém que possa ter feito isso. Só fiquei sabendo depois que havia alguém que controlado eles. Depois disso chegou um avião para atacar a gente que era um dos alvos que a gente deveria derrotar. A gente conseguiu se juntar para lutar contra ele e tudo até o Kuroro chegou depois para nos auxiliar depois de derrotar eles deu um tempo chegou o robô gigante que não valia nenhum ponto lá no teste estava se preocupando com o ponto até agora e começou a chegar aos outros alunos acho que o Rayane também deu uma passada por lá correndo se eu não me engano e a gente se juntou para lutar e enfrentar esse robô gigante até derrotar ele depois chegou uma mensagem que o teste havia sido parado havia invadido que tinha algum vilão alguma coisa assim e diga-me o que sabe do movimento sobre Naoki Urei eu não conheço muito mas ele ajudou a gente a derrotar o robô gigante você por um acaso viu aquele garoto curouro usando alguma sensibilícita durante o seu exame não mas ele tinha entrado numa forma bem estranha ele tem uma forma de combate bem alternativa você falou ele pensou no Bob Marley cara e no Bob Marley para lutar é bem interessante ele é bem forte bem vocês pensaram pode ir embora senhor Hiroshi obrigado pelo seu depoimento por lá aí ele chama ele chama os outros NPCs também e tal os que não são jogadores para depor também cada um deles depõe num momento e depois de algum tempo senhor Katsuro por favor venha depor claro bem conte-me o que aconteceu bom eu vou focar na parte que eu acho que vocês eu vi uma pessoa passando correndo bem rápido eu sufoquei o cara não fale isso cara não fale não deu exatamente para ver quem era e como participamos da prova para reconhecer nossas quirks eu imaginei que fosse o Rayano eu tentei chegar de onde ele tinha vindo já que seria impossível ir atrás dele e no caminho eu acabei encontrando o Gássuga que me disse que parece que tinha um adulto na na área de teste a gente tentou chegar até o adulto mas antes disso houve um incidente com zero pontos e a gente foi até lá para ver se tinha alguém correndo perigo e acabamos ficando por lá mesmo lutando com zero pontos você por um acaso chegou a ser controlado pelo Puppetier não por que então você enforcou o aluno Gássuga bom isso foi na verdade um acidente sem o completo controle da minha quirk mas eu posso te assegurar que ele não sofreu ele não estava correndo nenhum perigo minha quirk nem sempre é muito fácil de controlar o que você sabe sobre Naoki e Urei o garoto de cabelo branco eu sei que eu só sei o que ele me disse que ele lutou contra o que ele e a Kyoko lutaram para parar o Puppetier não 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 você falou meu nome não 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 por que alguém bate ali por favor sacanela ele anota tudo assim bem você pode ir senhor Katsuro obrigado pelo seu depoimento obrigado pelos seus serviços e você está lá você está aí quase uma hora Urei na sala sozinho com os policiais te encarando olhando feio para você eis que a porta se abre e você vê novamente o policial entrando o Takumi bem aparentemente o seu depoimento bate com as demais pessoas está liberado por enquanto senhor Urei nós estaremos de olho em você que é isso puder ajudar em mais alguma coisa você sabe onde eu moro sabemos 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 sim ele olha assim por que você tinha que falar meu nome vai você nem está lá não reclama agora vamos ligar vamos querer saber eu sou a pessoa mais próxima do cara fodeu tudo agora vai ter detetive na cola ai ah não tipo agora finalzinho finalzinho da tarde já está começando a ficar um pouco cinco da tarde seis da tarde está começando a ficar escuro já a gente está liberado estão liberados o que vocês fazem eu saio correndo porque eu estou trazado provavelmente eu tenho que chegar no trabalho e o resto de vocês eu estou ligando para o trabalho falando que eu vou atrasar um pouco mas eu compenso amanhã e explico o que aconteceu quando chegar e eu estou falando que eu estou levando um idiota para casa eu ligo para casa eu ligo para casa para avisar o motivo do meu atraso e vou voltando no trabalho em casa beleza mais alguém vai fazer alguma coisa diferente ou não volta para casa ele vai para casa beleza então vocês voltam cada um de vocês para a casa de vocês alguns para o trabalho começar pela Sakura e pelo Kuroro que estão aqui no começo da iniciativa beleza então você está tentando levar o Kuroro até a casa dele Kuroro como você consegue guiá-la como você faz para guiá-la até a sua casa ah eu começo a andar pelos lugares assim me perco umas duas três vezes tipo vou andando assim eu olho não lembro disso não pera eu lembro não é aqui aí eu vou vou procurando outro caminho eu vou dando uns tapas na cabeça dele para ver se ajuda a voltar eventualmente ele vê tipo um um prédiozinho assim tipo pequeno no meio de um terreno assim ele olha assim ele olha melhor olha para um lado olha para o outro olha para o prédio novo e aponta para o prédio assim achei ótimo eu só vou ficar de olho para ver se ele não vai passar ficar de frente para a porta e não vai saber como é que abre eu vou anotar o meu telefone num pedaço de papel vou entregar para ele junto do celular dele e vou esperar ele entrar em casa para poder sair correndo porque eu estou atrasado tipo você está deixando ele aí você vê uma velhinha lá no segundo andar varrendo assim sabe tipo olho de olho em você com o curouro e tal e você olha essa velhinha te olhando te encarando assim cadê ela essa velhinha aqui varrendo o chão do apartamento te olhando assim canto de olho desconfiada sabe tia por favor a senhora conhece esse menino aqui sim ele é meu inquilino ele mora mesmo sim ele mora aqui então tá bom a gente teve um problema na prova ele está meio zoado da cabeça eu estou deixando ele em casa tá vê se ele entra por favor pode deixar eu tomarei conta dele muito obrigado por estar de volta minha querida eu faço a a reverência sabe pra ela e tipo sai correndo ela ajuda o curouro a entrar no apartamento dele e tal e fecha a porta assim e a senhora desaparece o curouro vai entrar depois de alguns minutos tentando achar a chave correta ele vai entrar no quarto vai cair de cara no no travesseiro e vai dormir beleza Hiroshi você vai pra sua casa lá né beleza se você chegar se você vai de metrô com o que foi com o que é o seu caminho até a casa você chega lá até de noite já teoricamente né tipo já passou do horário de você chegar e você entra assim na casa né abre a porta dá um tadaima e ninguém responde ué ninguém tá em casa eu vou procurando alguém vou na cozinha deixo as coisas pego um pedaço de pão tipo lá na cozinha você vê tipo um bentô assim pronto em cima da pia com um bilhete do lado vou ver aí é uma mensagem do seu irmão né você reconhece a letra dele e tal e ele fala Hiroshi eu e o papai precisamos sair aparentemente teve um atentado no Yui e estamos vendo o que tá acontecendo lá só a gente está aí espero que tenha ido bem na prova o que eles não esperaram por me perguntar o que aconteceu bom eu vou comer eu tô cansado tô morrendo de fome vou na cozinha ligar a televisão ver o que mais que estão falando cara a tv só fala basicamente do atentado da Yui sabe só isso falando ah tem uma tá repórter lá entrevistando pessoas uma mulher que mora lá perto é verdade que a senhora viu um vilão atacando as crianças ah é verdade eu vi só falar isso sabe a tv tá isso o tempo todo de vez em quando eu mostro o ataque do Greatzilla que teve no dia anterior sabe em outras notícias o All Might derrotou o vilão Greatzilla que atacou a cidade mas quase tudo eu soube a atentada da Yui vou deixar terminar de comer deixar a televisão meio alta pra eu ir ouvindo tomar um fazer as coisas de boca dar uma limpada lavar as coisas pra eu levar Deus conhecido Katsuro e você eu vou avisar em casa que eu atrasei por causa do coisa eu vou voltar pra casa você liga na sua casa né dizendo que você vai atrasar e tal e quem atende é a sua mãe Katsuro onde você está Katsuro eu estou na delegacia teve um pequeno problema aqui na na delegacia isso isso já estou voltando pra casa já explico tudo sinto muito pelo atraso o menino finalmente matou alguém com aquele negócio não teve nada a ver comigo tranquila ok volte logo eu e seu pai estão te esperando ok e você pega o metrô táxi etc e depois de um tempo você acha que você pega o metrô pega um ônibus se mora meio afastado né ou não não eu que moro afastado mesmo provavelmente o metrô e o ônibus e você finalmente chega até o templo Anzai é noite já deve ser uma cidade escuro já tipo você consegue apenas a luz dentro da casa do templo porque tá tudo escuro em volta eu entro beleza e quando você entra você vê a sua mãe lá tipo preocupada com você e tal olhando pra você você está bem como você está eu estou bem te examina cara essa é sua mãe e o seu pai está num canto lá tipo lendo um jornal e tal sentado olhando assim o que aconteceu conte-me é teve um pequeno incidente parece que vilões entraram no no teste mas parece que tudo foi resolvido bem nesse caso então almojante e vá dormindo você está atrasado para começar o dia amanhã tudo bem vai você está atrasado para começar o dia cara ele tem que ir mais cedo né e você vê já está atrasado pois é eu voltei bem agora é inclusive você Kyoko e tipo você foi direto historicamente da sua casa para para tipo na escola para sua casa né e ao chegar lá você se depara com os seus pais tipo vendo TV assim não eu chego correndo na casa olá oi pai oi mãe aí desligo pega o controle desligo a TV tudo bem com vocês e seu pai fala porque desligou a TV minha cara filha estávamos vendo o atentado na escola nossa não é porque eu quero contar como é que foi lá olha aconteceu uns probleminhas lá então a gente teve que sair mais cedo mas só isso mesmo coisa básica bem o que você acha da gente ir jantar hoje sua mãe fala jantar fora faz tanta piche não vai vamos querido ele olha assim é uma boa ideia minha querida onde quer ir Kyoko sei lá cara tem alguma alguma naquele restaurante do outro lado da cidade quase na parte rural sim a gente aproveita pra visitar lá algum parente sei lá eu vim dizer que a prima elisabeth está com um filho novo podemos visitá-lo o que você acha reine nossa perfeito o que você acha que eu não falo que eu não falo com ela ok então ele chamaram um táxi para irmos sente-se aqui espere-nos o táxi não táxi não vamos no nosso carro mesmo bem bem mas está muito escuro não queria dirigir mas pode ser vamos no nosso carro então nunca vi você tão animada para andar de carro sei e sei rádio tá eu não estou acho que eu não estou muito depressa Kyoko falsa não se preocupe minha filha eu tenho aqui um cd da minha última concerto podemos ir ouvindo no caminho nossa ótimo nem sabia que nem nem ouvi todas as músicas que você já fez na vida já eles estão se aprontando aí e tal colocando as coisas para ir no carro né e quando vocês estão para fechar a porta de casa eis que o telefone toca o meu é o telefone da casa o fixo tá eu vou lá atender porque os caras vão correndo para ir atendê-la desce atrás estamos descendo aí você atende e se ouve uma voz do outro lado é da casa da Kyoko tempo in sim sou eu aqui é da delegacia de Mustafa algum problema gostaríamos de confirmar algumas informações com você dos depoimentos que aconteceram aqui na delegacia mas vai demorar muito bem se preferir pode vir até da delegacia amanhã ah pai pega o casaco que está lá no meu quarto talvez ok meu querido ok ele vai lá e pega o casaco tá o que ele quer mesmo quer saber o que confirmar as coisas com você no delegacia que aconteceu no interrogatório você tem tempo agora ou prefere vir na delegacia amanhã pode ser outro dia pode ser amanhã pode ser esperemos de amanhã de amanhã na delegacia então tudo bem estarei lá eles desligam o telefone a sua mãe vira pra você como foi querida quem era? ah era um colega que eu saí muito nas pressas e ele queria falar alguma coisa mas não era demais deve ser aquele garoto o Yurei que você anda tanto é era ele ah ok então vem vamos senão vamos nos atrasar quer convidá-lo para ir conosco? ah eu acho que ele deve estar meio ocupado agora ele deve estar chegando em casa ainda ah ok então então vamos vamos e vocês entram agora pai e vocês entram no carro assim o carro vocês é aquele carro meio de época sabe de pontigão e tal vocês entram o pai liga o carro assim e vocês andando no meio ele não indicava o tecnológico aquele carro meu antigo tocando música lírica e e Yurei o que você fez? depois que saiu do outro trabalho eu saí de lá e fui correndo pro trabalho quer dizer que hora que você entra lá mesmo eu não lembro vocês você vai chegar atrasado então você chega lá na pequeno cadê tem tantos lugares aqui pra mim achar é basicamente uma sushi bar né basicamente e você chega lá tipo o lugar tá relativamente vazio hoje mas assim que você chega você já vê um gato branco na porta se lambendo assim tomando banho ele miau olhando pra você assim e aí sushi cadê todo mundo? ele vira pra trás assim miau e você vê lá as pessoas que trabalham no sushi né a dona do local a dona não a gerente do local ela tá lá peraí que eu acho que peguei a pessoa errada peraí ou não não lembra mais não é essa aqui mesmo sobre ela mesmo me confundindo ela tá olhando sério pra você assim por que você atrasou Yurei ah houve uns problemas no exame e a gente acabou tendo que parar na delegacia pra postar depoimento e bom eu vim mais rápido que eu pude tô tremendo tá tipo eu fico tremendo na frente dela aí chega chega o o outro a outra pessoa que também trabalha aí com os peixes na mão assim oh não se preocupe Yurei não teve nenhuma entrega pra fazer até agora tá tudo bem querida bate no ombro da mulher assim não tem nada demais pode vir pode vir vamos começar a preparar nos sushis o dia está um pouco parado hoje vamos entre entre ok ok eu já vou lá pra dentro e pego o vental e vou começar a ajudar nas coisas e você vê a a outra grota que trabalha aí também com o gato no colo assim meio vermelha então como foi na prova Yurei ah Hinari ah foi tudo bem eu acho que eu acho que eu fui bem não aconteceu nada demais ah que bom fico feliz espero que você consiga passar ah é claro que eu vou passar eu sou um vou ser um grande herói um dia você pode apostar nisso ah como você está ah estou bem estava vendo a TV mais cedo e ela aconchou no seu olho parece que teve um atentado no exame não foi? ah droga eu não queria te preocupar com isso mas sim teve um vilão lá e aconteceu umas coisas bem loucas mas bom eu acabei conhecendo pessoas bem legais também e e eu tomei o tiro e eu tomei o tiro mas era de um clique de uma garota que ela cura quando ela bate e era bem legal também ah bom porque a gente não vai lá pra dentro eu posso te contar tudo ok vamos lá então aí eu comecei a falar de tudo sei lá quando eu acordei quando eu saí pra correndo de bicicleta e falei que o céu estava azul e etc pronto beleza aí você fica aí fazendo sushi resto da noite trabalhando e tal e a a Matsuei sempre olhando você assim aquele olho meio inquisidor o tempo todo meio não muito feliz com o que está acontecendo beleza agora volta pra Sakura você deixou o Kuroro lá na casa dele e depois sair correndo pra ir pro café porque eu preciso trabalhar e você chega lá no café assim que eu achá-lo aqui que tem um monte de mapa nesse lugar imagino e você chega lá tá bem vazio também aparentemente as pessoas não estão saindo de casa hoje porque todo mundo vendo TV e tal tudo atentado eis que vou ser recebida pelos donos do local cadê Sakura como você está atrasada como sempre não? eu não sou atrasada sempre bem era o relógio assim pelo menos 20 minutos hoje desculpa Takeu-san eu faço a reverência eu prometo que não vai se você não tá vendo televisão não foi minha culpa não fica com ela chega essa outra garota aqui não fica com ela você não viu o que tá acontecendo tive atentado na escola tudo bem com você querida? você tá machucada? Akemi-san Akemi-san meu dia foi muito difícil eu já vou trocar de roupa me jogaram no robô gigante só que eu não sei eu não consegui fazer nenhum ponto eu não vou passar abre a porta abre a porta dá uma carta e você vê a chuva ela vai correndo Anetã Anetã as mangas assim como você está você já é uma heroína agora? ai o tchau deu certo as lágrimas vai dar tudo certo sua Sakura Anetã vai passar só que ela fala isso com o lábio tremendo sabe? nossa você está muito nervosa não se preocupe eu cuido de você ela te abraça assim com as mangas dela tô tão feliz vem eu vou trocar de roupa e a gente vai ajudar aqui nas mesas antes que o seu pai me chateie mais ele tá olhando o relógio ó 21 minutos agora eu saio correndo eu saio correndo e faço uma careta pro Cazu-san ele responde outra careta assim e o resto da noite se passa de maneira normal lá mostra lá a Sakura servindo aos clientes depois eu mostro a sua roupa de de maid a Sakura servindo aos clientes no café lá o Yurei fazendo sushi entregando sushi de bicicleta na cidade o Kuroro deitado na cama assim babando o Hiroshi na casa dele vendo TV comendo jantando o obentô deles e a Kyoko num restaurante com a família dela depois o filho recém-nascido da tia dela e tudo se passando de maneira normal e tudo se passa vocês voltam pra casa dormem e Yurei você está num incômodo numa sala que lhe é bastante familiar você conhece os quadros da parede as cadeiras a mesa o sofá é um lugar que você talvez tenha vivido durante muito tempo da sua vida e você vê logo à sua frente aquela porta ali sabe que está na frente ela aberta arrombada de uma vez e uma figura entra por ela assim muito com raiva muito brava com tudo e ele entra assim já vai gritando seus malditos como fizeram isso por que fizeram isso vocês não eram assim por que por que fizeram isso de repente uma ele está olhando ele está olhando para um lado assim para o lado direito né tipo não olhando para você diretamente e quando a sua cabeça vai virar para você tipo olhar para onde ele está olhando você vê uma mão meio que envolta em sombras segurando o seu rosto e pescoço assim fazendo você olhar para lá vai embora daqui vai embora daqui uma voz a voz está te segurando vai embora daqui vai embora eu acabei com ele isso o Razorhead olha assim para 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 você a mão toda em sombra fica deixa de ser uma mão normal assim e você começa a ver uma névoa se formando assim no canto da sala quando ele estava olhando e fica tudo silencioso durante um instante você não ouve nada os olhos dele piscam em vermelho e ele fala nem ousem usar seus truques contra mim por que fizeram isso por que assustaram aquelas pessoas inocentes vocês não são dignos de quem foram eu irei pôr um fim a isso lembra vocês da justiça por que por que fizeram isso você ouve uma voz lá do canto da sala onde você não consegue enxergar porque tem uma mão virando seu rosto para o outro lado e aí essa voz fala porque não tinha uma escolha cara você ouve um disparo de arma e sangue esparrando para o outro contra o lado quando isso acontece os olhos do Razorhead que estavam vermelhos ficam brancos ele corre naquela direção assim tentando desesperadamente parar alguém e nisso outro disparo de bala cara quando o Razorhead para não girar para vocês e o olho dele voltou ao normal as mãos que se gravam sua boca e seu pescoço voltam a ficar sombrias e aaaah não não faça isso de repente cara a mão vai em direção ao seu olho cara e você sente uma dor dilacerante no olho e de repente fica tudo escuro e você acorda no seu quarto no meio da noite assim com a mão no olho droga até quando você vai continuar eu com a mão no meu olho assim e tento procurar meu celular sei lá vou tateando lá você vai tateando assim volta pega ele olha são seis da manhã eu tento escrever uma mensagem rápido para Kyoko eu preciso conversar com você posso te encontrar hoje de manhã Kyoko você está ali acordado nesse horário Kyoko acho que o Deus caiu o Antrax caiu o Antrax caiu ai meu Deus é então cara ela não responde eu não imaginei que ela fosse estar acordada nessa hora eu só mandei mensagem tipo quando ela acordar ela deve ler e eu sei lá eu levanto já 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 meio que vou tomar um boi trocar de roupa e fazer um café da manhã para o tio da casa beleza e você está aí fazendo café da manhã e você sente um cheiro bastante característico dessa casa um cheiro de cigarro bem forte e você vira para trás e você vê como você está Yuri ah eu estou bem senhor não se preocupe como estão as coisas aqui na casa bem tudo certo aqui o que aconteceu ontem foi uma condição toda da escola e tudo mais você chegou aqui e dormiu apenas ah teve um atentado lá na escola isso eu provavelmente deve ter visto e depois disso a gente acabou indo direto para a delegacia e bom as pessoas não estavam legais lá então para variar acho que eles achavam que eu tinha ver alguma coisa com o tipo eu não culpo eles mas eu estou bem não se preocupa você parece você parece tanto quanto suado cansado ah sou eu tive um sonho ruim mas não foi nada demais ah eu já estou terminando aqui já terminou de preparar as coisas eu encontro com você lá tarde no no trabalho bem sim eu encontro lá tarde bem vou sair aqui eu vou abrir a loja até a tarde e irei até lá ah desculpa por ter voltado ontem mas ó tinha um exame sim você tinha avisado alguma coisa de antecedência eu estava preparado para isso quem você pensa que eu sou você acha que eu sou da loja durante um dia hum esquece de hoje em dia não se preocupe eu nunca pensei disso ah boa sorte lá na loja tenha um bom dia senhor Uruge e ele vai saindo resmungando assim fumando um cigarro e você pega o celular de novo até agora nada da Kyoko visualizaram a sua mensagem sabe só com uma só com um tiquezinho assim de enviado para a gente chegar lá chegou ah tipo vai dar depois que der sei lá umas 8 ou 9 horas eu vou tentar ir até a casa dela beleza então dá esse horário mais ou menos porque a gente não respondeu e você vai até a casa dela você pega o metrô e tal e chega lá coloca a campanha peraí que eu estou zoando o quarto seu de novo né peraí então sei lá aqui você toca a campainha né de repente você vê uma moça que você conhece que é uma mãe da da Kyoko descendo as escadas oh jovem Yuri veio visitar a minha querida filha ah sim senhora é Sage ou Raimi que é ela eu acho que é a Raimi não tenho certeza agora sim senhora Raimi ah Kyoko está ah ela está mas ela está dormindo ainda quer que eu acorde ah não não precisa ela teve um dia complicado ontem ah fala com ela que eu estive aqui eu queria conversar com ela irei contar não se preocupe ah bem não se preocupe eu iria avisar que esteve aqui tenha um bom dia senhor Yuri quer tomar um café da manhã temos ah birroches na na eu preciso treinar mas realmente obrigado pela pela oferecer ah bom não esquece de avisar o Kyoko obrigado até mais senhora Raimi tenha um bom dia senhor Yuri garoto Yuri e eu saio beleza bem você vai fazer o que depois disso ah eu vou tentar estudar sobre heróis porque aparentemente eu sou ruim nisso aí você vai na biblioteca municipal aí começa a procurar livros de herói Kururu eu acordo você acorda no outro dia se sentindo bem se é que dá para se sentir bem depois do que aconteceu mas a sua cabeça não está mais uma sopa de letrinhas eu consigo pensar que bom eu vou me levantar dar uma espreguiçada sair assim no quarto não tem nada no meu quarto dar uma espreguiçada ver o sol tipo você vê você vê o celular no canto da sala um número de telefone escrito num pedaço de papel eu olho assim você escreveu alguma outra coisa Sakura só o número tipo eu botei eu botei o meu nome e o número beleza talvez uma mensagem do tipo se você sobreviver até amanhã avisa tá tudo bem beleza eu vou pegar o celular pegar o número né e vou mandar uma mensagem só um segundo muito obrigado ao dragão na recursão por translação muito obrigado mesmo valeu mesmo de coração muito obrigado obrigado mesmo cara o que que é isso gente é dinheiro o que que é isso mano obrigadão cara faz isso sem avisar não cara vamos rico esse grupo é todo perrapado agora a gente tem dinheiro muito obrigado de coração valeu valeu nem sei mais o que eu tô fazendo aqui cara você fazia Stefan eu vou mandar uma mensagem assim pra ela eu eu vi o seu número e eu não tô passando bem chega uma mensagem do seu celular Sakura eu nesse que horas são as horas da manhã por aí bom de manhã eu só entro eu trabalho part time eu só entro de noite né eu entro de tardezinho trabalho até umas nove dez horas eu de manhã já arrumei tudo já deixei tudo arrumado as cadeiras etc e eu acho que eu tô sei lá surtando no meu quarto de eu não passei eu não passei eu não passei eu não vou entrar na escola eu não fiz nenhum ponto tiveram que me passar cola tenho certeza que pegaram isso eu vejo bem a mensagem é a mensagem vou falar que eu não passei eu não vou conseguir ver daí eu olho mensagem lá do Cororo eu fico putz eu mando pra ele de volta você tá precisando de alguma coisa? aí eu respondo assim não você tava vendo se você ia responder mesmo qual é o seu problema cara? tudo em maiúscula aí eu mando tipo tenha um bom dia também pelo menos eu me distraí que eu não tinha passado eu eu vou fazer um eu vou me arrepender disso eu acho que esse cara tava mentindo eu vou lá visitar ele beleza e você pega o metrô etc não eu vou levar alguma coisa da loja pra ele porque eu não sei se ele comeu eu não sei se ele sabia onde a boca dele tava aí você pega alguma coisa da loja e tal pega o metrô depois de algum tempo você chega aí lá no lugar onde ele dizia que morava e parece cara que aquela velhinha que no dia anterior tava varrendo tá no mesmo lugar varrendo no mesmo ponto esse cara não se mexeu fica a noite inteira varrendo lá sabe eu devia ter me preocupado com a velhinha mano ela tá lá no mesmo ponto olhando você assim tia tudo bem com a senhora ah sim tudo bem minha querida a senhora que ajuda com alguma coisa ah não tudo certo tá bem varrido esse ponto aí né ah sim é que bati muito vento aqui caem muitas folhas bom obrigada por ontem me desculpa que eu saí correndo eu tava atrasada pro meu trabalho Thomas a senhora pode ficar com um dos bolos que eu trouxe como desculpa muito obrigado ela pega o bolo assim aí coloca a vassoura do lado pega o bolo na mesma posição que ela tava e começa a morder o bolo assim o curto dela que ela não consegue sair do lugar ela tá lá comendo o bolo eu vou deixar ela vou lentamente dando o back away da senhora e vou bater na porta de onde o Kuroro falou que morava nock nock Kuroro eu vou me levantar assim vou ver quem que é né tipo abre a porta assim nossa você eu enfio a mão na testa dele você tá bem? eu tipo paro um pouco assim olho pra mão dela eu faço uns testes com ele pra ver se ele tá respondendo agora sabe? é você tá bem? eu tô ótima por quê? não parece? não parece? não eu vim ver se tava tudo bem com você você tava realmente esquisito ontem isso é normal? desde quando ser esquisito não é normal mas você quer entrar? para tomar uma xícara de café viu? eu trouxe alguma coisa pra você comer eu não sei se você comeu ontem eu não sei se você nem sabia o seu nome ontem é normal isso? você tá bem? o pessoal da delegacia tentou falar com você e te deram um folheto de narcóticos anônimos tem alguma coisa que você queira falar cururu? ah, então é isso que é aquele papel que tava ali no chão ah, tá tudo bem você quer entrar? tá, eu entro eu entro assim tipo, fecho a porta depois que ela entra aí eu tô com o notebook aberto assim, tipo desligo o notebook baixo a tampa dele assim, né eu olho pra ela assim eu pego as comidas que ela me trouxe tipo, vejo o que que ela trouxe quando você pega a caixa eu faço aquela reverência dos japoneses e tipo obrigada olhando pra baixo eu falo obrigada que você me ajude e no exame e depois na luta ora não foi nada mas eu não esperava que você fosse agradecer esse jeito e ainda mais aceitou meu convite pra entrar o que que seus pais diriam se você estivesse assim na casa de um sozinha na casa de um garoto tipo, já vou pegando já vou pegando uma comida e já vou comendo ela levanta e olha muito feio pra você dos meus pais eu não sei eu não falo com eles faz muito tempo se você pensa essas coisas você não devia ter me convidado pra entrar passar bem vou saindo você vê que o coroa ele tava com um sorrisinho assim ele fica um pouco sério ele olha não, você você realmente é uma garota muito esperta já vi que você é muito independente não, não é nenhum problema você tá aqui por isso que eu pedi pra você entrar e obrigado de novo pela comida eu olho pra ele que eu acho que esse cara tá tirando com a minha cara mas eu não sou muito esperta nisso de relações humanas então eu fico olhando pra cara dele de qualquer maneira eu preciso ir embora tá ok tá meio cedo mas obrigada de novo por ter me ajudado eu espero que isso não se repita o que que você não vai se repetir porque eu não vou passar não quero mais falar com você você tem certeza que não vai passar você fez umas coisas bem heróicas não fiz daí ela senta no chão não fiz não fiz não fiz nada aí o coroa chega assim tipo a joelha dela aparece um pedaço de comida que ela mesma trouxe eu tô comendo doce com a boca cheia chorando achei alguém pra me ouvir agora eu vou chorar o coroa vai bater assim tipo der der é isso Hiroshi você não lembra como que você dormiu no ano de interior tudo que você lembra que você tava vendo TV e comendo bentô e de repente dormiu você provavelmente dormiu vendo TV porém você acorda no seu quarto assim que eu achar sua casa vendei pra delegacia peraí achei porém você acorda na sua casa na sua cama coberta assim com um edredom por cima de você e tal de uma maneira que alguém te colocou na cama basicamente eu levanto dou uma olhada em volta e já vou descer pra ver se o pessoal chegou se meu pai e meu irmão chegaram quando você desce lá na mesa do café da manhã e tal você vê o seu irmão que você não me deu o nome dele ainda então eu coloquei eu peguei a imagem e o nome então ele tá lá sentado na mesa na cadeira na verdade e aí como você está Hiroshi tá se sentindo bem? agora eu tô bem descansado mas ainda tô com fome tem isso aí tem uns pães uns bolinhos uns bolinhos de arroz e tal o que vocês descobriram ontem? quem saber vocês foram lá vocês deixaram o recado é parece que um grupo de estudantes estão envolvidos com o ataque contra o magnata um dos estudantes parece que tinha um estranho Kirk de controlar a eletricidade conhece alguém com esse poder? eu falei pra você assim não? é bom na verdade a gente eu encontrei um pessoal que tava sendo controlado pelo vilão parece mas o vilão em si eu não cheguei a ver mas estranho sinceramente ele eu cheguei lá tava os dois com um olhar totalmente diferente eu só tentei parar eles da melhor forma possível sem causar nenhum dano e depois o que mais aconteceu foi a luta contra os os oponentes do teste mesmo que apareceram bem você quer ir até o escritório do papai? ele quer ver você mas ele ficou o dia inteiro trabalhando o ano inteiro trabalhando lá ele não veio pra casa sim vamos lá quero saber mais o que foi descoberto e você acha que posso no exame? olha espero que sim naquele lugar parecia que não tinha muito oponente acho que eles estavam em um lugar específico eu andei andei não achei nada é tenho mais notícias pra você mas vamos por que mais notícias pra mim? é vamos você já tá sabendo por um passeio? como assim? eu não tenho esse tipo de informação mas normalmente quando eu fiz o exame eram muitos imponentes e tem várias pessoas lá droga ele vai me matar ele vai me matar ai meu Deus vamos 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 lá vocês pegam aí ele tem um carro seu irmão vocês entram no carro dele e ele vai dirigindo até o escritório do seu pai tipo ele fica no centro da cidade tem um escritório de heróis basicamente uma agência de heróis média não é muito grande não mas também não é pequena e tipo você chega lá e e logo aí sentado nas mesas de recepção trabalhando em cima de um monte de papel assim aquela hora enorme e você vê o seu pai ele tá lá trabalhando no papel assim ele nem olha como vocês entraram aí o irmão de vocês entra assim e fala olá pai chegamos eu trouxe o Hiroshi que eu me prometi aí o seu pai assim olha pra você Hiroshi como você está já abaixa um pouco estou bem senhor muito bem ele é melhor você se machucou ontem não não aconteceu nada mais comigo parece que teve um incidente com vários vilões e ao que parece você está envolvido é verdade eu dei uma ajuda num pessoal que estava sendo controlado por um dos vilões mas eu não tive contato direto com ele ele se levanta assim e você deu um pau nele na verdade eu só imobilizei sem ferir eles afinal ele alunos inocentes que estavam sendo controlados bem você tem que treinar mais meu filho tem que conseguir derrotar salvar as pessoas e dar um pau no vilão ao mesmo tempo esse é o trabalho de um herói você tem que se esforçar mais muito mais sim senhor faria o melhor possível existe uma academia para treinamento aqui atrás onde você pode fazer abdominais flexões e ficar forte você precisa disso você e seu irmão estão muito magrinhos sim senhor eu vou treinar mais pode ficar tranquilo bem vou voltar no meu trabalho aqui tem muita pena para resolver o senhor conseguiu mais alguma informação do caso pelo que eu sei aparentemente tinha dois vilões envolvidos o hacker que era uma espécie de vilão especializado em infiltrar e comprar computadores e o popetir o popetir não é estranho afinal de contas ele odeia o magnata mas o hacker nunca teve nada contra ele especificamente é estranho ele estar envolvido nisso pelo caso os dois foram presos sim sim que bom bom eu vou puxar meu irmão e acho que eu vou tentar treinar ele vai me passar algumas coisas sabe como que é não se preocupe tenha um bom treinamento sim senhor nisso quando você estava tipo indo embora você olha assim na mesa do seu pai além dos casos da UA lá tem alguns outros casos que ele está olhando analisando e tal você vê um que tipo chama a sua atenção assim tipo blackouts na região eu tento dar uma olhada ver se eu consigo ver alguma coisa a mais falando tipo seu pai não está extraído assim olhando nos papéis o meu irmão pega o papel que está olhando assim você quer ler eu dou uma lida beleza nesse papel aí está falando sobre vários apagões vários blackouts localizados acontecendo na região começou há mais ou menos um mês atrás e está cada vez mais frequente e a polícia não consegue descobrir quem é e aparentemente não é nada digamos assim não é ninguém destruindo o sistema porque o sistema está intacto sabe e o repórter da polícia acredita que algum vilão esteja absorvendo energia elétrica nesses locais eu olhei para o meu irmão você já tem alguma ideia do que pode ser isso aqui? olha acreditamos que é algum tipo de vilão tentando absorver energia elétrica mas não sabemos por que ele faz isso e até agora pelo menos ninguém ficou ferido apenas acaba a luz e nada é roubado é muito estranho isso entendi tem algum local onde isso está acontecendo mais? tem um ele vira assim uma folha tem um mapa da cidade com vários pontinhos eles parecem que estão concentrados num bairro meio que onde tem parte de comércio da cidade tipo shoppings e coisas assim entendi bom você é um herói já formado todo você podia levar seu irmão para dar uma olhada nos lugares como se não quisesse nada só para passear naquele lugar podemos ir lá se você quiser só não conta para o papai ele quer que a gente treine flexões ele está com bastante papel não está? só olha lá ele lá na cabeça com um monte de papel escrevendo eu odeio essa parte do trabalho escrevendo burocracia eu acho que ele vai demorar é provável é improvável vamos lá vai bem vamos lá então e tipo você e seu irmão saem para visitar essa região e tal cara é na região central da cidade basicamente onde tem o central da cidade onde tem comércios tipo principalmente comércio sabe lojas shoppings e tipo o senhor me pergunta o que você quer ver especificamente Hiroshi tem algum ponto que eles que ele que sofreu o blackout beleza eles vão andando aí e vocês encontram um dos pontos contra o blackout sabe é bem aqui nessa região tem essa transformadora aqui em cima sabe segundo segundo seu irmão olha bem esse ponto aqui houve um blackout parece que duas quadras ficaram sem luz durante várias horas e ao que a polícia e a companhia de eletricidade conseguiu detectar o epicentro foi aqui ele aponta para o chamador mas ele sai intacto tá vendo não tem nada aconteceu com ele tem em volta tem alguma coisa tipo loja empresa alguma coisa que parece ser importante tipo parece ser grande nessa região olha de dois quarteirões assim que vocês dão uma volta tem lojas de todos os tipos lojas de joias lojas de bijuterias lojas de material escolar tem um pequeno shopping aí com lanchonetes karaokê coisas assim sabe é um comércio normal tipo não tem um banco aí por exemplo nessa região tá abrindo lugar que deve ter muito dinheiro tem lojas de joias pode ser que tem algum dinheiro aí teoricamente chegaram a ver se algo foi roubado desses lados então pelo que verificamos nada foi roubado é muito estranho isso roubar energia só por roubar faz muito sentido é estranho não é sub solo já chegaram a ver os esgoto te confesso que não nós não temos o esgoto ainda pode ser uma boa ideia bem interessante ele pega o papel e anota assim é você tem futuro como herói se forme espero que passe na prova eu também será bem bom acho melhor a gente ir embora papai vai matar a gente principalmente você por ter me trazido aqui no lugar bem eu pensei que você me forçou eu sou uma criança é o que dizem vamos embora e vocês voltam lá para o escritório e passam boa parte do resto do dia treinando fazendo flexões o seu pai vai lá fica olhando assim sabe aquelas máquinas de puxar peso ele coloca umas barras a mais assim não consegue mover vamos devagar vai devagar calma tem que ser mais forte precisa de mais músculos deus eu tenho que ver se eu vou chegar vivo pelo menos beleza eu mandei no discord aí para você ver o cara vive sim depois eu adiciono ele aqui Kyoko você acorda no outro dia mais ou menos umas nove da manhã assim se olha o celular tem lá a mensagem do Yurei mas eu tá o Yurei mas eu tenho que ir para o coisa lá também sim sim que era a mensagem mesmo do Fael eu não lembro ah eu mandei uma mensagem era umas seis da manhã eu passei na casa dele era umas nove tipo chegou a mensagem aí às seis da manhã tipo você estava dormindo provavelmente a mensagem chegou umas oito e meia eu acho na verdade provavelmente saiu dala às oito horas meia hora de percurso qual era a mensagem que você mandou você lembra? putz olha no log do vídeo aí era o Fael pedia para falar conversar com a Kyoko eu falei tipo eu tinha que conversar com você alguma coisa assim beleza e se você acorda e tem essa mensagem aí para você eu olho acho que eu perguntei se podia conversar com ela de manhã vejo a mensagem do Yurei só que aí eu lembro que tem que ir para o coisa primeiro para a delegacia para a delegacia hoje tem um curso lá se tem eu vou chegar atrasado não o curso não tem mais acabou acabou a prova acabou o curso então eu vou para a delegacia lá beleza quando você vai lançar vou sair cedo se os meus pais falarem alguma coisa eu vou falar eu estou indo lá conversar com o Yurei que ele queria falar comigo ontem quando você está saindo a sua mãe fala que Yurei veio atrás de você aqui mas ele pediu para a gente acordar lá eu vi ele me mandou uma mensagem estou indo lá ok eu tenho um bom dia minha filha aí ela para assim olha para trás vocês não viram nada na tv assim de normal o seu pai está assistindo os tv agora não sei se eles tinham alguma coisa pergunte para ele qualquer coisa se não toque beleza você sai de casa assim o seu pai está assistindo tv você está assistindo aquele programa de um velho idoso japonês na bicicleta com duas tortas sabe basicamente o que você faz como é que é você vai estar vendo uma tv mas está vendo um programa de humor nada demais de um velho que cada vez tem mais tortas toda vez que a gente olha para a tv basicamente só passa o dom só passa o dom oi e falo que estou indo na prana e tal o Yuri tenha um bom dia minha filha mande minhas cumprimentos ao Yuri pode deixar beleza você sai de casa ainda bem que meu pai não aceite muito jornal coisa assim beleza e você sai de casa o que você faz só para a delegacia assim primeiro depois eu passo lá no Yuri não vai nem responder a mensagem dele vai deixar visualizado assim os dois chiquinhos deixar visualizado depois eu enquanto você está aí na escola na biblioteca falando sobre heróis Yuri você pega o celular procurando a Kyoko você vê lá os dois coisinhos verdes desavisados e tal não olha que a vez fala comigo eu vou tentar não pensar muito nisso vou tentar passar o tempo e você chega na delegacia hoje está mais calma no tanto daquela comoção de ontem e você chega chega na recepção e tem um policial falando com você pois não senhorita o que quer? eu fui chamar aqui para dar um depoimento que aconteceu ontem na escola no Yui ah sim sim ela olha uma lista assim a senhora é a Kyoko é isso? sim senhorita muito obrigado é que aqui estava errado por favor senhorita pode esperar ali no corredor logo logo chamaremos a senhora senhorita para depor sim e você fica no corredor mesmo que eles ficaram no dia anterior sabe aquele tipo corredor largo com os bancos assim essa pessoa tem você aí e dá uns 5 minutos e novamente chega o delegado e o delegado não aquele policial lá que por todo mundo ele vem até você senhorita Kyoko por favor venha até a minha sala ah vou lá e você senta aí na cadeira dele em um escritório bastante arejado e tal pode falar não pois não o que você queria vocês entendem estamos falando de todo mundo que está envolvido para ver se as histórias batem e parece que a senhora tem a senhorita eu estou comprovando isso hoje a senhorita tem um evento com Naoki Yurei é verdade isso eu tenho um evento envolvimento envolvimento Yurei a gente se conhece há um tempo mas só amigos por quê bem você sabe sobre os pais dele ele nunca me disse nada sobre os pais dele então eu sei ele mora com algum conhecido um tio sei lá por um acaso por um acaso você tem notado algum por um estranho dele ele talvez tenha um distante fica tempo você responde mensagens olha ele normalmente é sempre estranho mas eu acho que é normal ele é sempre estranho o que ele faz por exemplo ele começa a notar curioso assim joga no fogo parece que ele esconde alguma coisa não sei caralho porque tipo amigo de infância não é amigo de infância não é amigo de infância tem certas coisas que ele sei lá ele não fala da vida passada dele ontem durante o atentado a UA notou alguma coisa estranha não ele inclusive ele veio me ajudar quando estava em perigo apareceu um garoto de cabelo loiro depois apareceu um cara mascarado e é só isso que eu sei bem obrigado pelo seu depoimento aqui está o meu cartão caso veja ele de maneira estranha por favor o contate o mais rápido possível saindo da delegacia eu mando eu mando uma mensagem para o Yuri tipo uma carinha assim você ganhou um ponto heróico tá porque depois dessa beleza e chega a mensagem da Kyoko pra você tipo eu estou passando aí que está escrito ok eu mando uma mensagem fica esperando tipo aquela vingança né tipo ele não conta tudo meu deus cara que é o que é muito perigosa cara eu fiquei eu fiquei tipo pensando que foi ele que falou alguma coisa por isso que os caras me chamaram aqui também tá ligado ele não fala mais comigo manda ele preço será que ele falou alguma coisa droga você tem que ir lá fazer o depoimento merda e você você encontra ele basicamente na ele está aonde ele está na loja ele está na biblioteca biblioteca da cidade provavelmente é mas eu pedi para ele encontrar comigo lá em casa porque eu não estou afim de conversar na biblioteca ah beleza então vocês se encontram na casa do Yuri alguns instantes depois deixa eu mudar a música de delegacia né porque tá rolando música não estou nem ouvindo então é uma música abaixo aqui e e você ouviu alguém botando na porta Yuri eu já corro embaixo eu já vou abrir yop quando eu vejo que é ele eu meto o pé na porta tipo olá sorrisão assim sabe aquele bom é que bom que você veio você está bem né ah estou ótimo bom entra eu vou fazer alguma coisa para a gente comer eu já começo a pegar coisas na tipo eu estou meio tremendo cara eu começo a pegar coisas na cozinha lá sei lá tipo a geladeira já comecei a tentar pensar em alguma coisa mas vem na cabeça sei lá eu pego um pão e boto manteiga senta eu sento na mesa lá eu batendo o dedo na mesa assim você disse alguma coisa para os policiais quando você foi fazer o depoimento ah eu contei tudo o que aconteceu a gente não pode mentir para a polícia eles perguntaram alguma coisa de mim você falou eu disse que a gente ajudou a capturar o vilão mas você disse meu nome talvez possa ter dito isso é um problema eu não me arrependo de ter falado coisas para o policial eu ia falar assim porra mas você bom você ajudou a capturar o vilão isso faz de você um herói um herói é um herói é então sobre aquela história quando a gente estava lá de vilão e tal até quanto daquilo lá que o cara falou é verdade eu sei que você tem um irmão que é um vilão e você estava querendo sei lá impedi-lo ou algo assim é verdade mas está em contato eu nunca falei nada porque eu também não sabia que você sabia então tipo sei lá eu tive medo que talvez você pudesse parar de falar comigo afinal de contas você foi a primeira pessoa que realmente falou comigo ou sei lá foi minha amiga na verdade que sim eu sou amigo né eu sou filho de assassinos meus pais eles fizeram uma coisa muito ruim no passado e a gente é amigo e você não contou essa parte então sabia que você não sabia e eu bom eu sinto muito eu fiz besteira mas de qualquer forma eu acho que eu meio que te devo essa então se você tiver alguma pergunta eu falo qualquer coisa você poderia contar o que aconteceu tipo se não for tipo ele pode contar se ele quiser contar realmente ou quiser pular a história dele eu posso uns 5 anos atrás bom pra mim meus pais eles eram heróis era o que eles me contavam e eles meio que me treinavam aqui eu que abri um caderninho tá tipo anotando algumas coisas assim sabe eles meio que me contaram desde cedo que eles eram heróis e me treinaram pra ser um herói também pra poder ajudar eles ultramente em missões e coisas do tipo mas quando eu tinha sei lá uns 9 anos eles me chamaram pra fazer a primeira missão deles o nosso objetivo era invadiram uma fábrica que teoricamente estava tomada por vilões e o local onde eles estavam eles meio que usavam ele pra poder criar vários planos e pensar em coisas malignas e planejar ataques e coisas assim e nosso objetivo era ir até lá e parar eles e eles pediram pra que eu fosse lá dentro nessa fábrica e acabasse com a segurança e meio que abrisse passagem pra que eles puderem impedir os vilões lá dentro e colocar eles à disposição da polícia e foi o que eu acabei fazendo eu abri passagem pros meus pais pra dentro da fábrica mas meus pais nunca foram heróis de verdade o que eles fizeram lá eles eu não tenho como descrever foi meio que minha culpa também eu coloquei eles lá dentro eu 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 não sabia que eles iam fazer aquilo não não foi sua culpa você não tem nada a ver com isso você é diferente deles tá eles mataram todo mundo lá dentro e não não importa o que aconteça eu eu coloquei eles lá dentro sabe sim mas eles te enganaram esse tempo todo então você não tem um pouco nisso eu sei tipo eu tento não pensar nisso mas cara pera você não tá bravo comigo? eu acho que não achei que você nunca mais ia querer falar comigo eu tava pode ter certeza que foi 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 alguns dias depois que eu perdi meu olho também por causa do meu irmão meus pais eles acabaram se matando quando eles foram pegos e meu irmão acabou fugindo ah então carai pior que o pior que o o personagem do não falou nada sobre perder o olho também né o falou ah não falou sim porque eu sei que o irmão dele é vilão então falou sim foi naquele dia e eu sei lá eu quero me tornar um herói eu quero pedir que coisas assim aconteçam de novo eu quero fazer com que meu irmão pague pelas coisas que ele fez eu não sei porque diabos meus pais fizeram aquilo mas eu não quero que isso aconteça de novo se sei lá se existe alguma maneira de talvez eu pagar um pouco pelo que eu fiz tá aqui eu fecho o caderno assim ela ok já deu eu consegui entender basicamente a história desculpa aqui eu não tô te contando antes eu realmente eu realmente eu não eu não esperava isso de você mas eu não fiquei bravo então eu boto a mão no ombro dele vamos sei lá vamos comer alguma coisa vamos o que você quer comer? sei lá você vai ter que trabalhar hoje? todo dia então vamos aproveitar e comer sushi lá sushi resolve tudo cara fechou pra você é de graça Kioko sempre só não pede muito salavuça bom a gente a gente sei lá eu tenho que trabalhar tarde mas a gente pode eu começo a sentir pena de ter falado as palavras pro delegado lá pro pro espetor lá eu poxa sei lá como você foi nos testes na prova como eu fui ou como eu fiz o teste é naquela prova escrito cara eu fui muito mal na prova de heróis eu acho que eu não sei nada sobre heróis como é que eu posso querer me tornar um herói se eu não sei nada sobre heróis você sabe alguma coisa super heróis mais ou menos tá ali na média me ensina me ensina eu quase zerei aquilo nossa eu fiquei com muito medo de não passar mas tipo eu acho que eu fui bem no final dos contos porque tem a prova física né e acho que a gente acho que a gente foi bem nela se não foi cancelado né ah não pepa no outro dia de amanhã você acorda cedinho você acorda com o celular tocando seu celular toca com um galo de co-co-co-co se eu toque do celular pra você acordar e você já acorda já se apronta e tal e esperando você lá embaixo você já vê a cadê Keiko e aí Keiko como você está Katsuro é bem as coisas vão que foram um pouco confusas bem parece que você se envolveu algum tipo de confusão com vilões é isso mesmo é eles apareceram lá do nada eu conheci um cara que disse que tinha um adulto no na prova e a gente estava pensando que eram heróis e acabamos descobrindo que na verdade eram vilões bem vamos então me conte o que está acontecendo enquanto roubamos as camas e preparamos tudo para os hóspedes venham tudo bem é a gente acabou eu acho que eu posso ter ido até bem no teste eu não tenho muita certeza ainda como as outras pessoas foram mas bom tudo isso foi muito confuso mesmo e você conseguiu matar muitos vilões esse novo teste eu não sei como funciona isso mas na verdade nós não lutamos contra vilões nós lutamos contra robôs eu acho que você ia achar engraçado aquilo por quê? ah sei lá você sempre dá o seu jeito de se divertir e bater em máquinas é realmente legal bem eu gosto de bater em máquinas eu acho meu computador eu vim apanhando então tudo bem então vamos vamos arrumar as coisas vamos e tipo vocês estão aí arrumando os café da manhã os lençóis tudo para os hóspedes e tal né quando de repente você vê novamente a sua mãe a Harumi como você está Katsu passou bem a noite? está melhor? passei sim mãe foi tudo bem bem eu vi a TV e parece que realmente aconteceu uma grande confusão lá está tudo bem com você? como foi na delegacia? estou preocupada tá tá tudo bem eu não tive envolvimento direto com os vilões como fui chamado apenas para prestar depoimentos parece que eles estavam atrás do de um tal de como se chama um menino? Rayano Rayano eles estavam atrás de um tal de Rayano que era filho de um herói bem seguinte então depois que terminarem de arrumar todas as coisas aqui eu peço que vocês vão até o mercado e comprem isso aqui para mim ela passa uma de compra para vocês a Kiko pega colhando assim nossa por que tudo isso? ué está chegando o festival do ano novo temos que comemorar é verdade ok então nós vamos abastecer o templo aqui vamos se preparem estou ambiciosa para o festival eu imagino então acho que a gente vai lá então vocês terminam de se arrumar aí estão andando na rua e tal em direção ao mercado quando de repente vocês veem alguém passando por vocês sabe tipo uma pessoa de bicicleta passando por vocês vocês veem esta garota aqui cadê cadê perdi estou andando de bicicleta assim com um bonezinho aí ela para assim na sua frente olha para o lado você estava no exemplo da Yui ontem também não estava? estava sim prazer meu nome é Rita qual é o seu? eu sou Katsuro e essa é a Keiko prazer Keiko ela cumprimenta a Keiko assim perguntar a ela e aí você acha que passou na prova? bom eu espero que sim eu estudei bastante para a prova escrita e eu consegui fazer pelo menos alguns pontos na prova física então e você como é que foi? ah eu acho que eu passei também eu sumi bem nesse tipo de coisa eu estou pensando organizar uma grande comemoração com todo mundo que passou quando os resultados forem revelados pode passar o telefone para mim por favor? claro eu passo o telefone ela pega a nota sim bem assim que eu tiver o resultado do meu exame e eu contatar todo mundo que eu encontrei para combinarmos uma grande comemoração espero que goste de karaokê tudo bem eu acho que sim espero que sejamos colegas de craça vai ser muito legal citar com você até mais senhorita fala para para Keiko assim e vai embora pega a bicicleta vai pilotando até mais tchau assim descostas esse é esse é aquele NPC que o mestre coloca para juntar todo mundo a Keiko vira para você e fala assim não gostei dessa menina não sei ela parece meio falsa não achou? eu não sei eu realmente não a conheço mas se você diz eu vou manter meus olhos abertos e vocês continuam chegando e ir a seu mercado comprar as coisas e tal beleza deixa eu ver falta alguém fazer uma coisa todo mundo foi chamado já eu depois de duas horas chorando na casa do curador comendo mais da metade do bolo que eu levei toco o alarme eu enxugo a cara eu acho que a gente ficou eventualmente falando de tudo que aconteceu lá no negócio da luta e tal e eu já acalmei mais ou menos mas ela ainda fica meio com os olhos cheios d'água quando ele comenta alguma coisa do exame e toco um alarme no meu celular eu levanto no pulo e falo nossa eu tenho que ir eu vou chegar atrasada tá aqui ou você vai brigar comigo de novo você é compromisso agora? eu trabalho eu cheguei atrasada ontem já eu não posso chegar atrasada hoje de novo ele nunca vai me deixar em paz se eu fizer isso ah você trabalha? o que você trabalha? eu tô procurando um emprego também ah eu trabalho nunca daí ela para ela tá fazendo o que sim tipo ela tá pensando puxa que burrada que eu eu trabalho num café ah um café eu sou garçonete mas eu tenho que ir agora tá bom? eles não estão contratando? poderia usar um trabalho ela olha pra ele com uma cara de tipo merda eu pego o folheto do café na minha bolsa e entrego pra ele enquanto eu olho pro chão fixamente o cara pega dá uma olhada assim o que é o café é um meio de café ele para ele dá só aquela levantada de olho assim sabe não mexe nem a cabeça sabe não dá aquela levantada de olho olha pro folheto de novo olha pra essa coisa de novo ele começa a rachar o bico de rir escuta garoto eu só te dei isso aqui porque você falou que tava precisando tá bem? se você não tá não precisa tirar uma com a minha cara eu arranco o folheto da mão dele e vou embora eu fico rindo enquanto ela vai embora eu dei minha vida é isso eu vou pro trabalho e você vai lá pro trabalho enquanto isso Yurei chega o horário de você entrar no seu trabalho da tarde também eu tô indo pra lá cadê? cadê? eu perdi tem muita coisa vocês tem muitos mapas e você chega aí é uma pequena loja de eletrônicos eles consertam de tudo logo aí na frente você vê o o seu chefe já entra correndo eu dou no oi pra ele feliz tipo meio que aliviado pra caramba com a história da Kyoko e aí senhor tudo bem? pronto um novo dia de trabalho você parece muito animado Yurei porque coisas legais acontecem às vezes bom tá todo mundo aí já? esqueci o nome funcionário por todo mundo você quer dizer eu e o Sojiro? isso aí o Sojiro olá Yurei como você está? e aí Sojiro? toca aí toca eu não toco eu fico intangível que sacanagem isso e aí como estão as coisas? desculpa atrasar bora começar a trabalhar? bem bom trabalhar vocês dois eu tenho que visitar a cidade eu tenho coisas a comprar lá vocês têm algumas coisas pra consertar? espero que consiga consertar tudo isso enquanto o senhor fora pode deixar até breve até breve sim eu já saio com a relata dentro ele sai fumando assim o cigarro dele e o Sojiro vira pra você Pim Yurei o que você sabe sobre videogames? ahhh as pessoas jogam tem temos um pra consertar mas eu acho que ele está funcionando bem na verdade apenas cortei uns cabos e está tudo ok quer testá-lo? ahhh a gente tem que trabalhar bem estamos testando videogames afinal de contas um trabalho faz sentido ah pode ser mas que jogos tem? sinceridade eu não sei não liguei ele ainda aí tipo liga numa tv uma tv bem velha assim aquela tv de tubo ainda pra consertar que tá aí ele liga o videogame nela é um playstation sei lá 20 liga na tv aperta um botão assim vamos ver o que está na memória aqui ele está vendo jogos lá e tal hum esse aqui parece interessante que jogo que é? escolhe sei lá é a 10 de fãs 10 não sei a a a a a essa fãs this time is for real aí eles começam a jogar aí e tal videogame né durante a boa parte da tarde ele traz um pouco de guaraná pra vocês tomarem e tal uau que gráfico foda eu nunca vi um gráfico tão bozinha parece que é a realidade parece que é a vida real né né ah eu vou jogando tô feliz lá testando o videogame testando o videogame e vocês passam aí boa parte da tarde testando o videogame terminar e agora vocês param consertam alguma coisinha e por aí vai Sakura você chega novamente no café adiantada eu entro com uma cara vitoriosa eu passo rindo na frente do Takeo-san peraí que eu tô pegando o NPC ah e está lá o Takeo ele olha no relógio assim bem considerando que você chegou considerando que você chegou 20 minutos atrasada ontem chegou 5 minutos atrasada hoje ainda me deve 16 que conta é essa? que conta é essa? você acha que eu não sei matemática? daí ela lembra de como ela foi na prova e mente eu sei sim eu vou trocar de roupa amanhã eu entro mais cedo ainda você vai ver só bem troca então temos clientes pra trazer vamos troca e você você entra no quartinho com todas as roupas de Meire pra você escolher uma pra você se vestir e você escolhe uma e tem aquela cena de mostrando tipo subindo né dos pés até a cabeça brilhando assim a sua nova roupa eu odeio meu trabalho de casa também mas 4 horas acho que eu tava com o Yurei ainda não sei acho que o Yurei já foi embora ele já foi pra trabalhar também o Yurei trabalha que eu ia fazer uma cena que eu ia tá sentado lá tomando um café quando eu quando eu vizia a Sakura lá e cuspia o café você pode estar não tem problema nenhum para de dificultar minha vida eu tô com 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 o Notch lá pesquisando o negócio do Yurei lá a história do Yurei e tal com um caderninho fazendo pesquisa e tomando um café aí chegou essa senhorita aqui pra você ah o que deseja senhorita para tomar ou comer temos bolos excelentes pode ser um bolo ok vou pedir para a nossa caçonete trazer pra você ok e ela toca um sininho assim e fala Sakura temos uma nova cliente por favor traga o nosso bolo pra ela ah eu vou eu pego e vou levar eu não sei como é que chama as meninas mas eu faço o equivalente do bem-vindo de volta mestre pra mulheres e lá você se depara com a Sakura com essa roupa quando ela me entrega eu tô olhando pro monitor do negócio assim aí eu olho pro lado pro carro pra comida aí eu olho pra menina que tá servindo aí eu hã? aí eu olho não acredito eu pego nos ombros dela e falo se você fingir que nada aconteceu eu faço a mesma coisa ok eu bico fechado eu não sei de nada a minha vida eu pergunto a quanto tempo você tá trabalhando aqui? tá fazendo um ano agora desde o último ano da minha middle school mas não conta pra ninguém por favor ah conta pra ninguém então você não gosta né que as pessoas sabem que você trabalha não gosto não da mesma maneira que eu acho que você não gostou de ter ido pra delegacia né como é que como é que você sabe que eu não gostei de ter ido pra delegacia você não apareceu você não apareceu tava todo mundo lá menos você hum até que você não é tão boba assim pra sobreviver a gente faz qualquer coisa até vestir de empregada entendi você vai pedir alguma coisa ou vai ficar falando eu tenho outros clientes pra servir garota eu parei assim aproveitando que você foi na delegacia o que que você qual foi o seu depoimento lá você quer conversar com isso agora? ah não necessariamente pode ser mais tarde então tá bem outra hora eu preciso trabalhar agora eu não posso ficar conversando me desculpa até mais qualquer coisa eu bato aqui na mesa pega meu telefone nesse momento quando você está saindo aí chega uma garota pra vocês ah olá eu conheço você de algum lugar não conhece não não conhece de lugar nenhum mestre eu sou rita ela faz assim a gracinha por um acaso vocês fizeram um teste da escola ontem também eu olho pra cara dela eu bati em você você é minha garota que chegou atrasada e ralou o joelho no chão voando não sou eu não ah vocês todos são tão iguais quando apanham é que eu paro eu fico olhando assim tipo peraí é você sim eu acho que você está confundindo com alguém eu não estava na na aula de vocês a aula precisa ser aquela que deu problema não foi que tem um vilão e coisas assim eu estava na aula ao lado na verdade mas o que você deseja então é que eu queria conhecer melhor meus futuros colegas de classe e estou pensando em organizar uma grande festa para reunir todo mundo que passou no exame querem participar? a gente não sabe nem se passou no exame ah não se preocupem eu vou ligar para todo mundo a Sakura está com os olhos cheios d'água o lavo dela está tremendo mas ela está segurando ali historicamente está tudo bem com você senhoria quer um abraço? eu preciso atender as mesas me dá licença antes de ir aqui está ela que entrega um papelzinho assim eu vou organizar uma grande festa eu pego o papel e vou secando os olhos nele você pode me dar seu telefone assim se você passar eu te chamo para a gente comemorar o que você acha? eu estou lá anotando chorando no papel ok senhorita também por favor conhecei do seu cabelo onde você trata ele? ela passa a mão no seu cabelo assim sabe? em casa sei lá minha mãe cuida espero que sejamos colega de classe vai ser muito legal ter alguém com essas habilidades capilares na minha classe ok eu não lembro dessa garota não ela estava em outra ela não estava no mesmo grupo de vocês era outro grupo você não vê você não viu ela na verdade não faz ideia quem sou dessa pessoa se souberem de alguém que também passou o exame e também passou por favor me ajudem a encontrar todos quero fazer uma grande festa com todo mundo tenha um bom dia senhorita Maiden senhorita também ok bom dia boa tarde boa tarde se vira e vai embora beleza eu começo a dar risada no canto assim e olhando pra Sakura tipo tá ferrado mais alguém tem algum assunto inacabado pra resolver? quer falar com alguém? quer fazer alguma cena? ou eu posso avançar? pode avançar por mim só um minutinho gente eu volto eu vou tentar eu encolher beleza posso avançar então? vai lá beleza foi um dia frio inclusive hoje nesse dia foi um dia muito frio cara alguns dias depois estão vocês o que foi? a gente deve ter morrido de frio caralho tá muito frio isso caralho menos 11 negativo deve estar errado a gente tá jogando do Jade então é então deve estar errado isso tá no inverno mas no inverno já põe 0 grau assim no máximo tá errado isso são 2 graus alguns dias depois a gente tava dando um desejo no Natal inclusive no dia 5 de março vocês estão vivendo as vidas de vocês de maneira corriqueira e tal essa garota Pitomi ela de alguma maneira conseguiu entrar em contato com todos vocês seja por telefone seja pessoalmente e disse que está tentando organizar uma grande festa pra todo mundo que foi aprovado passou pra vocês um convite e tal e pegou o número de todos vocês de alguma maneira sabe seja pessoalmente enquanto vocês na rua seja ligando pra vocês seja alguém ligando pra vocês que ligou pra vocês ela conseguiu sabe ela formou juntou todo mundo de alguma maneira mas alguns dias depois outra coisa acontece Sakura eu você está aí trabalhando na meio de café à tarde e tal quando de repente você olha vê um homem de terno entrando aí dentro do local olhando do lado assim do quanto é lado e você vê este homem aqui sensacional eu faço a reverência seja bem-vindo mestre bom dia garota procuro por Sakura Sakura eu esqueci o sobrenome dela agora um segundo Akiyama provavelmente é isso mesmo Sakura Akiyama bom quem é você eu sou o segurança do Magnata o Magnata quer conversar com você com a senhorita eu eu estou trabalhando agora e eu não sei se eu quero conversar com ele eu não tenho nada para falar com ele a gente nem se conhece posso conversar com o seu patrão vai em frente aí eu falo vai em frente tipo super achando que ele não vai deixar e daí eu estou livre o patrão está olhando ele já está olhando de canto de olho a situação ele chega aí o que está acontecendo o que está acontecendo qual é essa comoção toda aí ele fala senhor eu gostaria de levar a sua funcionária para encontrar com o meu patrão ele quer conversar com ela mas quem é o seu patrão o que ele quer com a minha pequeninha colocar a mão na cabeça da Sakura eu faço uma cara de raiva assunto particular senhor mas não se preocupe me dou a garantia de que não vai acontecer nada de ruim com ela ele olha para o cara assim olha para a Sakura mas sabe como que é ela é funcionária não sei se eu conseguiria deixar outra pessoa no lugar estamos com muitos clientes agora pode ser algum outro horário o cara olha tipo nunca se o problema for que você precisa de alguém para trabalhar enquanto ela estiver fora eu posso resolver isso pode? como? assim ele pisa com o olho o cara tem dois dele aí carai ele acha meio estranho assim como assim eu fico no lugar dela mas ela é uma maiden você vai usar a saia? ele olha assim eu tenho escolha o patrão olha assim não aí corta a cena assim a Sakura e esse cara saindo da loja eu não estou saindo de maid eu mudei de roupa eu não vou sair com isso na rua você normal e ele saindo da 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 e o cara de maiden lá tudo vermelho assim falando para o cliente bem-vindo mestre o que você deseja eu dou um joia para o casu assim valeu a pena enquanto isso no 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 ele estava trabalhando também lá na loja de eletrônicos dele chega este mesmo cara para você e o rei na sua loja né ele olha em volta assim de uenta assim meio sem entender o que está acontecendo procurando coisas o seu chefe já chega para ele rapidinho assim e pergunta ah o que deseja o que deseja e ele fala estou à procura de Naoku Yurei ele trabalha aqui não é mesmo? é sim e o que você quer com ele exatamente? o meu patrão o magnata quer conversar com ele o Ogai grita Yurei vem aqui Yurei toma corrida ah o que foi senhor Ogai pois não vou olhar para o cara estranho eu gostaria de levá-lo para conversar com o magnata vai me acompanhar? quem que é o magnata? o Ogai fala você é bobo garoto o magnata é o herói e 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 o herói o pai do Rayano? exato o pai do Rayano o herói que ele quer comigo o herói o seu herói o seu herói fala é assunto particular ele quer conversar com você eu estou trabalhando o Ogai fala bem você pode ir mas eu vou ter que descontar do seu salário né? eu estou bem aqui eu estou bem aqui e quanto é o salário dele? ele fala com o tia de dinheiro ali não se preocupe o magnata cobrirá essa diferença ele tira uma mente para mais mente para mais ele tira um cheque assim escreve 500 yens uma coisa assim que você vai ganhar por hora você vai ficar fora e entrega por hora e um cheque de 500 yens tipo esse cara olhando assim mas eu não preciso ir né? senhor o Gai? bem como ele está pagando eu acho que você pode ir né? você realmente manda a gente para pessoas estranhas assim de boa? bem pagando eu estou né? ah tá bom eu vou com ele beleza Kiyoko onde você estaria nesse momento? sei lá uma tarde de segunda-feira é segunda-feira? uma tarde de um sábado é um sábado olha só onde você estaria? sábado é acho que estaria na aula de música tarde beleza você está lá na aula de música e tal tipo e está lá tocando ouvindo pessoas tocarem música quando de repente a sua professora vir falar com você a senhorita Kiyoko tem um moço querendo falar com a senhorita um moço? sim um moço de terno e você sai e também dá de cara com a mesma pessoa cadê ele? e ele fala pra você senhorita Kiyoko é isso? sim sou eu o meu patrão quer conversar com a senhorita quem é o seu patrão? é um magnata e o que o magnata que é comigo? é assunto particular ele não me contou quais são as suas intenções mas não se preocupe nada de mal lhe vai acontecer tá né meio estranho né a gente tem um cara que não não se preocupe só a palavra do cara ele mostra um cartãozinho pra você assim com símbolo um M sabe o símbolo de dinheiro assim? só que é um M no lugar do símbolo de dinheiro não se preocupe estou trabalhando para o magnata tá eu volto lá pego minhas coisas falo com o professor eu vejo para o professor se alguma coisa acontecer comigo e tipo cada um de vocês entra numa limousine diferente o cara dirige a limousine pra vocês e depois de algum tempo no trânsito vocês chegam numa grande mansão gigantesca cara tipo sei lá tamanho de um shopping praticamente mas não chegou todo mundo peraí o cara foi passando em casa em casa lugar a lugar não não foram três pessoas iguais em lugares diferentes e chegam três limousines mais ou menos juntas estacionam num grande estacionamento que tem aí e vocês veem basicamente Kyoko Sakura Yurei eu olho o Yurei? Kyoko Sakura? um cara veio tá enfim aí eu olho pra Sakura dou uma risada eu olho feio pra ela bom a gente tá aqui agora mas o que a gente veio fazer aqui vocês sabem de alguma coisa não tenho a mínima ideia faço a menor ideia eu olho eu olho esperando pro pro bodyguard do cara vamos entrar o Magneto tem que conversar com vocês e se vocês vão em direção à porta da mansão né quando de repente cara o chão começa a tremer tipo o segurança cara ele continua naquela posição impecável de segurança sem se perceber nada quando de repente tem uma piscina aí de perto da mansão cara a piscina começa a se abrir no meio assim e do chão pelo braco que abriu surge uma rampa assim sabe de decolagem de avião e sai um jato nessa rampa assim nossa que foda mas depois ele pensa qual a necessidade disso e cara o segurança nem presta atenção nessa situação sabe parece que tipo um corriqueiro pra ele esse tipo de coisa e vocês entram cara dentro da mansão e é uma casa muito bonita tipo cheia de detalhes lustres cadeiras tipo estranhamente bonita sabe e o cara fala por favor se desine esses estofados aqui o senhor negara os guardará nos receberá em instantes e vocês sentam em estofados assim cara é o sofá mais gostoso que vocês sentaram na vida de vocês sabe vocês sentam assim parece que estão no céu sabe tipo novinhas atrás é muito confortável tipo eu tô querendo bastante tipo deitar nele e tudo mais mas eu tô com muita vergonha eu fico parado como se fosse meio que imóvel assim eu sento eu sento cruzo as pernas lá Sakura poderia trazer um café por favor eu tô olhando assim pras duas eu olho pra ela com ódio cara eu acho que a delegacia tá um pouco longe pra eu ir pegar o seu café Kyoko eu sento lá tipo boto os pés em cima da mesa e fico com uma cara de merda olhando pro teto aconteceu alguma coisa? ninguém te perguntou nada garoto eu fico quieto me encolho nesse momento vocês ouvem passos metálicos descendo essa escada sabe e vocês veem essa pessoa ele apontou o dedo assim Sakura apontando pra Sakura Kyoko apontando pra Kyoko e Urei apontando pra Urei estou certo? sim está tudo bem com Rayano? sim gostaria de agradecê-los por terem ajudado meu filho enquanto ele era perseguido por vilões ele me contou que vocês o ajudaram que a senhorita Sakura deu um tiro nele com seus poderes curativos e ajudou a fugir dos vilões e enquanto isso a senhorita Kyoko usou suas ondas pra protegê-la dos ataques dos inimigos enquanto Urei derrubava os vilões inclusive parece que você foi responsável por dar o golpe final no competir certo tipo tá sendo com a cabeça bem gostei de agradecê-los pelo tudo que fizeram pelo meu filho por conta disso gostaria de dar um pequeno presente pra vocês um pequeno gesto de gratidão eu olho pra ele tipo não estou entendendo nada é estou entendendo porra nenhuma levanto uma sobrancelha isso ele olha pro lado entra a segurança dele da sala de novo por favor entregue aos três ah ok pode deixar ele dá duas piscadas rápidas assim de repente tem três caras ao invés de um os seguranças e eles vão andando até vocês cada um deles enfiam meio que a mão dentro do paletó deles e tiram um cheque e entregam pra cada um de vocês um cheque hum eu estou olhando nem sei o que é direito cara cem mil dólares caralho caralho eu dou risada eu dou risada é uma pegadinha magnata espero que eu fico bravo eu fico bravo sério não calma peraí eu devolvo toma eu não posso aceitar isso aí você acha que é pouco eu posso fazer outro ele tira uma caneta não tem um cheque quanto você quer não é pouco senhor é a vida do seu filho não tem preço a gente não quer se tornar um herói pra ganhar dinheiro pelo menos eu não é a gente sei lá a gente tá lá pra ajudar e a gente faria de novo a gente nem tava pensando nisso na hora não é o motivo pelo qual a gente quer ser herói eu olho para os dois ah se eles não quiserem eu concordo com vocês e meu filho a vida dele vai dar muito mais do que dinheiro mas é é o que eu tenho pra agradecê-los e é vocês salvaram ele fizeram um grande grande favor a mim e a ele também eu vou até o magnata e estico a minha mão uhum tô devolvendo ele tem certeza que você não quer? quando uma pessoa morre não tem dinheiro nenhum que consiga trazê-la de volta eu tô feliz que o Rayano esteja bem pra mim isso basta se você quer me agradecer é só apertar minha mão tá bom o suficiente ele estende a mão assim foi um prazer fazer o negócio com a senhorita então ele sai pensando que gente rica é tudo maluco mano eu só agradeço também pela proposta mas tipo eu realmente não posso aceitar se quero usar o seu dinheiro pra me agradecer ou nos ir ali doando pra algum outro lugar pra alguém que realmente precise bem posso doar para alguém que precise pode ser um bom interessante a senhorita também olha pra Kyoko gostaria que eu doasse para talvez uma escola de música pode ser ok então escolham uma instituição de caridade eu dei cheque assim com muita dor no coração escolham então para quem ia devolvar o dinheiro e eu farei a doação em nome de vocês ou anonimamente se preferir eu prefiro que não seja no meu nome a Receita Federal vai me pegar eu nunca fiz esse dinheiro na vida pode doar no seu magnata-san pode me chamar de Nagara Nagara-san bem se insere em meu nome então pra quem quer que eu dou o dinheiro ah eu eu não sei eu vou ter que pensar eu não acho que pra algum hospital público seria legal ok então doaria o dinheiro em algum hospital e o seu dinheiro Yurei para quem devo doar ah eu meio que estou em débito com o lugar tem um alfanato é uma cidade alguns quilômetros daqui depois eu te passo a informação ok e o seu Kyoko para quem devo doar pode dar pra escola ok ok então bem foi muito bom fazer negócio com vocês e obrigado por terem saldo meu filho novamente eu espero o pessoal sair que eu quero falar com o cara e perguntar eu vou arrastando eu arrasto a Kyoko pra fora eu não sei eu quero falar com ele você não tem nada pra falar com ele vocês nem se conhecem eu tenho perguntas a fazer eu vou puxando ela pela gravata vem logo guria eu tô me perguntando como eu fosse pra chegar em casa agora de repente de repente surge assim no céu um grande N com um símbolo monetário assim ah tenho que ir desculpe pela minha pressa o meu mordomo servirá chá se quiserem e cara e ele sai correndo pela porta lá e de repente eles tremem de novo e outro jato sai da piscina novamente pensando por que tem que ser da piscina né ah senhor segurança você tem nome apenas me entende por segurança você pode dar uma carona de volta pro meu trabalho por favor leva a gente pra casa eu nunca tive nessa parte da cidade antes eu não vou saber voltar levarei vocês até lá não se preocupem temos limousines vocês entram nos limousines novamente o cara se divide em três e leva vocês em três cada um cada um em uma cada um em uma eu faço aquele gesto de eu tô de olho em você pra Kyoko e fecho o vidro da limousine eu ignoro eu ignoro pobre e vocês voltam as casas no meio do caminho eu pergunto pro cara se ele sabe alguma coisa a respeito desse vilão em relação ao o cara o milionário ele conta pra você que o Petir é o arquivilão do Magnata eles lutaram várias vezes ele escapou e tal tem algum motivo assim realmente um motivo só rixo ou coisinha de tipo ele não sei dizer eu acho apenas que o Magnata queria ferir ou que o Petir queria ferir o Magnata uma coisa que ele realmente preza muito que é o filho dele acho que era apenas isso mas não sei dizer droga ninguém sabe porra nenhum e os outros ainda queria falar com o cara a galera me arrastou essa cara beleza e vocês voltam pras suas casas continuam ali fazendo as coisas que vocês fazem normalmente eu tô me sentindo mais pobre do que eu era Caio mas tudo bem não aguento mais isso ficar rico ficar pobre ficar rico ficar pobre e a cena fecha pode falar pode falar eu só doei porque todo mundo do outro também o meu ia pegar que o dinheiro ia fazer o investimento aí herói pra quem nunca mais vai trabalhar e a câmera fecha e abre um quarto escuro cheio de computadores sabe basicamente então tipo vários computadores computando coisas e vocês veem as silhuetas minhas escuras de algumas pessoas conversando aí nessa sala de computadores vocês veem essa figura especificamente aqui que tem a cabeça de uma de uma onça falando bem o que vamos fazer em relação ao grupo 1 aí esse outro homem aqui com cabelos compridos meio pouco cacheados diz bem só tem que aprovar quem passou de verdade quem não passou não vai passar essa é a regra da escola não temos que aprovar as outras pessoas aí essa mulher aqui com cabelo vai ser cumprido também com um chicote na mão diz nada disso muitos podem ser prejudicados pelo vilão o Rayano por exemplo zerou na prova não é justo com ele aí esse cara normalmente fala as regras da escola são zerou zerou não passa é assim que tem que ser aí vocês veem um outro cara com cabelo espetado pra caramba falando assim a maioria deles foi bem no teste não foi? devemos deixar eles passar ok essa outra pessoa aqui com uma voz meio que parece que vindo de um lugar distante meio que afônica assim fala alguns deles foram muito ruins na prova escrita um deles zerou por exemplo aí o Layamaru fala é eu vi isso eu estava presente quando fazia uma prova mas esse garoto que zerou a culpa não foi dele acho que a culpa do Crick dele ele tinha uma criaturinha dracônica e foi atrapalhando ele fazia toda a prova dele no final talvez professor o dragão comeu o meu professor disse eu sei eu vi talvez não fosse aquela criatura ele tivesse tirado nota máxima pra quem se lembra o recrário tirou um o outro cara que fala ainda a regra da escola é a seguinte zerou reprovou sempre foi assim devemos abrir uma exceção aí o esse cara de cabelo espetado fala novamente ok ok mas é o seguinte eles já aprovam com o vilão não é mesmo se a gente reprovar eles eles podem processar a gente dizer que foi injusto porque a gente não aprova todo mundo e vemos ao longo do ano se eles são bons ou não se forem ruins é só expulsar a grite motivo pelo qual você entrou o pessoal fica com medo de processo não o cara grita grita demais como ele fica quieto aí as pessoas mostram a cabeça assim é pode ser eu vou reprovar todos eles mesmo no primeiro dia de aula esse cara aqui fala aí a outra fala eu acho justo afinal de contas eles parem de ser muito bons ao resgate afinal de contas resgatavam pessoas o leão fala é eu não acho justo resprová-los e a mulher fala é pode ser tem um pessoal interessante neste ano e passa assim agora mostrando o calendário pra vocês né tipo agora é dia 12 de março basicamente é então é um dia mais quente 7 graus é um sábado novamente e cada um de vocês está na casa de vocês ou no trabalho de vocês quando chega pelo correio de vocês uma carta né bonita toda empacotada assim com o símbolo da Eway estampado em cima Sakura eu não consigo olhar você está lá trabalhando no café assim que eu consegui colocar você lá de novo que está difícil meu deus tem muita coisa aqui quando chega o seu patrão com uma carta na mão assim olha o que eu tenho para você Sakura acho que chegou ela ela travou no lugar e perdeu toda a cor cadê cadê ele ah bem quer que eu abra para você quer que eu leia para você ela faz que sim e que não ao mesmo tempo vai logo Kazusa destrói minhas esperanças beleza ele pega assim para rasgar a carta para abrir o negócio corta para o Kuroro Kuroro não sei se está no seu campeonato eu não sei no seu quarto na sua casa sim no meu quarto e batem na sua porta assim tuf 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 eu vou atender você atende a porta e você vê aquela senhora que trabalha ali segurando uma carta chegou para você Kuroro ah muito obrigado já estava esperando essa carta ela está curiosa assim olhando você vai abrir? ah você quer saber não é? é sim claro claro vamos abrir vamos ver o que que deu embora eu já sei o que que eu vou encontrar aqui dentro e você pega assim para rasgar o lato da carta corta para o Hiroshi Hiroshi você está lá na sua casa assim basicamente né com o seu irmão vocês estão conversando almoçando e tal cadê cadê a casa dele quando entra pela porta o seu pai ok filho chegou o resultado da prova ele joga para você assim no ar a carta pega a carta assim fica meio tremendo meio nervoso agora é hora de ver se todo o esforço valeu a pena é eu tenho certeza que valeu o pé eu tenho certeza que valeu eu posso eu vou abrir aqui pego uma faca lá já começa a cortar assim meio receoso devagar aí o pai meio impaciente já olha vai ficar demorando abre logo isso eu pego estoura o lacre e começo a puxar a carta beleza corta para Kyoko Kyoko você derram na sua casa provavelmente quando a sua mãe está andando assim pela casa com vários papéis de cartas assim olha o cartão postal de minha sobrinha olha a conta de luz uma carta de você Kyoko entrega para você assim quem é que fica feliz de receber a conta de luz minha mãe tá que legal vou pagar minhas contas e a mãe senta no sofá assim abre a conta de luz veio menos que o mês passado que bom e a sua carta Kyoko o que é aparentemente aprovação do exame vamos vamos ver o que aconteceu vamos abra vou abrir lá e finalmente corta para o Yurei onde você está agora Yurei você deve estar na loja de informática provavelmente na loja de eletrônicos é a tarde e você está lá você ouve o barulho de carteiro e tipo o carteiro deixando todas as cartas dentro do caixa de correios aí aí o velho o dono do local você levanta vai pegar as cartas lá ele pega assim fumando pra mim pra mim Yurei 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 tem carta pra você tem carta pra mim? sim eu vou correr numa na frente e ele entrega pra você a carta está aqui eu pego tem e você vê o logo da Yui gigante em cima né ah obrigado senhor eu volto pra dentro com a carta fechada e eu vou abrir ela escondida vamos abre eu quero ver ah não sei se apareceu eu estava aqui o tempo todo você que não viu foda-se só girou ah não é nada é só uma carta daí eu vamos abre eu quero ver eu quero ver se passou ou não tá bom eu vou lá e abro beleza aí você pega assim aí divide a tela em seis né tipo com as seis cartas sendo rasgadas umas cortadas umas rasgadas o lacre e vocês pegam o cartão aliás mentira quando vocês rasgam dentro da da carta pula uma espécie de aparato mecânico alguma coisa assim pula em cima de uma superficie pulando perto de vocês e começa a projetar uma luz assim e dentro dessa luz vocês veem hum o resultado está aqui meu senhor uau o mate eu pego quando sai esse maluco eu pego a carta e jogo no chão eu acho que o mate é o único que eu conheço o kuroro eu acho que ele está olhando com os olhos me arregalados o cabelo meio para trás como se o próprio grito do cara tivesse um bapho de vento senhorita sakura gostaríamos de parabenizá-la pois você foi aprovada no exame da UA um bapho que parece do lado do lado brilho assim você foi muito bem no exame escrito fez 5 pontos é uma ótima média colano o segundo é ruim o segundo é vintê fica quieta e invejosa apesar de apesar de você não ter sido muito forte contra os vilões parece lá os dois pontos contra os vilões você foi incrívelmente muito boa nos resgates e começa a mostrar cenas de você dando várias pessoas diferentes sabe isso nunca parece bom cara quando eu vejo você foi uma exímia combatente uma exímia suporte será muito bom ter você em nossa academia bem-vinda a UA e eu acerei seu professor ela que matou de nível 0 é verdade mas ele não dá ponto relaxa tudo bem curouro você foi muito bom em todas as provas senhor curouro conseguiu oito pontos no exame escrito uma nota muito boa foi incrível quantos vilões destruiu muitos deles e mostra você lutando assim lutando o voador lá sabe na forma de rainha destruindo e além disso todo herói também precisa salvar as pessoas não basta derrotar os vilões e você põe sua vida em risco parar o seu primeiro do teste a emoção será caída toda sem poder puxando a Sakura pra longe por conta disso além de estar aprovado no exame também conseguiu a maior pontuação em todos os alunos desse ano parabéns você é o primeiro na classe senhor curouro prepare-se pois no dia de inauguração das aulas você terá que dar um discurso boa sorte e ai mostra o do Hiroshi parabéns senhor Hiroshi você foi aprovado na UA passou muito bem no exame escrito com sete pontos também foi muito bom com os vilões mostra você destruindo os vilões da forma elétrica e tal além disso ajudou a proteger as pessoas e mostra a Tsuyu ajudou a salvar ela mostra o o quem é o outro cara vai lá esqueci o loirinho você ajudou eles ficou com eles quando eles estavam no apuros mostra o o adoro em cima por isso você fez 21 pontos e está aprovado no exame aí mostra o Katsuno parabéns senhor Katsuno você foi aprovado no exame da UA você foi muito bom conseguiu sete pontos no exame escrito seu poder também foi muito útil contra violões você esmagava eles com seu poder além disso você está a salvar um amiguinho apesar de que não deu muito bem certo aí mostra o Katsuno parado olhando aquilo e a imagem dele quebrando em mil pedaços aí corta pro Kyoko depois deu bacato no chão parabéns senhorita Kyoko sua mãe sua mãe tá lendo conta de luz lá que eu tenho uma white na sala parabéns senhorita Kyoko você também foi aprovada na UA você teve uma nota mediana no exame escrito mas seu poder contra vilões foi extremamente muito poderoso além disso você mostrou o que é excelente para salvar pessoas aí mostra você salvando o Rayano assim do vilão quando eu vejo o Rayano eu lembro dos 100 mil e além disso mostrou o que é estranhamente comprometida com os civis aí mostra você salvando civil types lá sabe por favor no salve por favor no salve e você lá afanhando os bichos para proteger ele por favor no salve essa imagem na minha cabeça vem a raiva junto parabéns você foi aprovada e eu lá serei seu professor dá um joinha assim para você e por fim aparece Odô Yurei não deve ter muitas imagens minhas né cara parabéns senhor Yurei você foi aprovado na UA você teve uma nota um tanto quanto baixa no exame escrito mas não se preocupe você foi muito bom nos aí mostra a imagem de robôs explodindo sem explicação nenhuma além disso você foi muito bom em salvar as pessoas mostra você salvando a Kyoko chegando lá para ajudá-la mostra você levando um tiro assim dando um terpose na frente de alguém lá contra o VIP 0 mostra você salvando o o Rayano você foi um grande guerreiro um grande lutador e um muito bom em salvar pessoas por conta disso você foi aprovado na UA e lá eu serei seu professor as aulas começam isso para todo mundo agora as aulas começam daqui 15 dias se preparem pois o caminho para ser um herói começa hoje e lembre-se eu sempre estarei aqui para vocês pois eu sou o símbolo da paz e da aprovação e fecha a projeção de vocês eu eu só olho para o Sojiro e falo eu acho que eu passei qual a reação do que está com vocês como eles ficaram podem narrar eles estavam com vocês eu estou absolutamente boquiaberta no chão sem saber o que aconteceu então né mas eu acho que eu vi o All Might e meu cérebro está lentamente processando que talvez isso seja bom porque o All Might não deve falar com quem não entra na escola né eles vão trazer o head para quem não passa é vão trazer o head para quem não passa eu vou pular no Kazumi-san e vou dar uma cabeçada na cara dele eu passei você passou você passou ele está pulando com você aí chega todo mundo da família começa a pular junto você passou você passou aí aparece a cadê aí você fala parabéns parabéns Neto você passou você passou você passou ela pulando junto com você também o Kazumi está te girando no ar assim sabe eu não estou acreditando bate na minha cabeça só para ter certeza que eu estou sonhando rápido não se preocupe eu bato nela ele pega uma bandeja assim e bate na cabeça ai eu passei é verdade e Kuroro a velhinha está olhando lá para você parabéns você passou você passou o Kuroro está tipo aquele olhar meio confiante assim meio que tipo passando o dedo no ouvido assim né é um pouco mais escandaloso que eu imaginava mas você sabe eu eu disse que você podia confiar em mim que eu ia que eu ia dar um jeito nisso parabéns parabéns agora eu só preciso dar um jeito em conseguir dinheiro e eu vou conseguir realizar o meu sonho ainda mais que o aluguel está atrasado né se eu tivesse com a grana poderia ajudar os amiguinhos você ia ajudar ninguém cara olha eu consegui eu consegui passar no exame eu fui o primeiro aluno pode ter certeza seus aluguéis vão vir boa sorte com os aluguéis e com a escola Hiroshi o seu pai está te abraçando você passou meu filho você passou o peito cabeludo eu estava com medo de tentar não me exaltar muito ele dá uma desça eu fico você passou seu irmão também parabéns você passou todo mundo feliz saltando e tal quer falar alguma coisa quer fazer alguma coisa eu achava que eu não ia passar obrigado pela confiança obrigado por todo treinamento que você me deu pai eu acho que tudo isso contou naquele momento da luta dos estudos quero agradecer por ter cobrado tanto de mim só tem uma coisa meu filho a gente coloca de novo assim no chão você não foi o primeiro da turma não sei se não sabe mais eu sei que agora que vai começar o treinamento de verdade porque agora a gente estou no caminho para se tornar um herói de verdade mas eu irei dar o máximo de mim corta pra Kyoko pela sua mãe humm tecate espalifatosa minha filha o que ela significa nossa eu passei parabéns você não vai falar a loja de música vai não parabéns por ter passado ela volta a ler o jornal assim que legal vai ter um concerto agora mês que vem nossa legal eu jogo a carta na mesa lembro do dinheiro aí eu lembro do do que eu poderia ter feito com esse dinheiro cara uma coisa você não ia poder ter feito comprar a dignidade eu sinto que isso vai fazer falta lá na frente dignidade sempre faz eu não posso ficar empolgado porque tipo vai que né aí tipo nossa depois que veio o resultado tipo já não tô tô zoado cara tipo sei lá eu abraço e sugerou parabéns você passou você vai ser um herói parabéns aí eu vejo que eu abracei e sugerou não pera porque eu te abracei eu saio correndo vou falar com o o guy ele tá com esse sorriso agora parabéns e olha aí sabia que você conseguia passar obrigado valeu mesmo por todo apoio por ter me deixado ficar aqui cara eu não teria conseguido passar sem vocês senhor o guy obrigado mesmo obrigado tá pera aí as aulas vão ser tarde não tem problema você tá dispensado de trabalhar aqui mas eu preciso da grana bem eu posso dar uma baixada do seu aluguel ou qualquer coisa afinal de contas você vai ser um herói você pode pagar depois sabe um empréstimo obrigado senhor o guy obrigado senhor o guy eu abraço ele e volto pra dentro pra dar um high five com o seu jiro e ele bate na sua mão não ele não bate porque eu fico inagível mas depois eu cumprimento ele de verdade agora tipo estando minha mão pra ele e ele abraça pega sua mão assim obrigado pela amizade senhor jiro e tipo mostra assim tipo passando todos os alunos aprovados da ua né tipo mostra assim tipo passando aqui a todos a turma 1a da ua deste ano aí mostra as pessoas e tal beleza não muito tempo depois disso começa a tocar os celulares de vocês né todos vocês um de cada vez com aquela garota lá mandando mensagens ela mandou uma mensagem no whatsapp pra todo mundo basicamente aí ela manda mensagem pra vocês cadê 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 oi parabéns por ter passado no exame da ua gostariam então de participar da comemoração hoje hoje à noite no shopping falando do shopping lá hanatsu às 8 horas karaoke eu enviei uma mensagem vou estar no trabalho mas obrigado você passou? eu vou tentar perguntar você passou? sim eu passei eu tô ligando pra todo mundo que passou ela manda uma mensagem pra todo mundo que passou basicamente eu fiquei com um pouco de medo dela ela fala não passaria pra ser triste eu tenho mais medo da mina que faz tudo aí sem saber nenhum resultado eu confirmo, eu estarei lá ela manda um coraçãozinho assim vai ser muito bom te encontrar, Kuraru-san eu vou colar também pergunto qual é o nome completo dela Hitomi sei lá, não cantei o segundo nome dela Hitomi sei lá, pergunta difícil hein cara Kanzai pode ser fala pra ela gente, você não precisa chamar o nome inteiro então de Kanzai, pode ser vou começar a pesquisar essa menina você confirmou também né Hiroshi ela manda assim, você é muito bom ter você por aqui e oi, 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 a resta de vocês ela manda aquele monte de emoChI com com interrogaÇÃO vAMOS, pessoa é a chance de conhecer todo mundo da turm, vAMOS, vAMOS Eu confirmo. Muito obrigado por vir, senhor Catra. Vai ser muito legal ter você por lá. Cara, eu não posso faltar. Eu já acabei de perder o emprego. Onde você trabalha, senhor Jurei? Ah... Nekosushi. Gostaria de algum pedido? Vocês entregam? Sim. Ok então, tenho uma ideia. Vou mandar uma carinha feliz assim, sabe? Tô com medo da ideia já. Mas ok. Senhorita Sakura? Senhorita Kyoko? Vou ter pelas garotas na sua festa? Cadê as meninas? Querem festa. Vamos, esse é legal. Você não precisa ser fantasiada. Não fala isso pra ninguém. Eu vou, eu vou. Mas não fala isso pra ninguém. Você tá me ouvindo? Quando a carinha é feliz assim. Pode deixar, eu não conto. Sem dúvida, Kyoko? Tá, eu vou. Beleza. Kyoko, rola um investigation pra gente. Ou um computers, se tiver mais. Investigação? Uhum. Uhum. Olha, pesquisando na internet e tal, sobre essa garota, em banco de dados e tal. Você vê que ela não é de Tóquio. Ela se mandou de Tóquio uns dois meses atrás, mais ou menos. E era da Estadio Interior do Japão. Não, desculpa, de Mustafa. Não era daqui de Mustafa, era da Estadio Interior do Japão. E se mudou pra cá pra fazer o exame da UA. Ela praticou num cursinho. Provavelmente se para até com a hora de classe sua. Só que você nunca percebeu que tinha umas 200 pessoas naquela classe do cursinho. Você abriu o Facebook dela, cara. E ela tá lá, tipo... Sabe quando você passa da faculdade e fala com aquela tarja assim, novo aluno da mecânica, não sei se não. Ela colocou lá, novo aluno da UA e tal. E ela adicionou vários alunos da UA no Facebook e tal. Ela parece que tá bastante empolgada com tudo isso. Você quer saber alguma coisa específica? Você tá falando comigo? Sim. Vai. Não, era só pra saber a origem dela, coisa assim. Ah, tipo... Ela não via essa mina. O que você sabe é que ela basicamente veio pra... Ela veio no Ascente Pequeno do Japão uns dois meses atrás e vai fazer o exame da UA. Ela tá aqui em Matsuba... Mustafa, apenas dois meses. E... Ela, tipo, é bastante popular, aparentemente e tal. Basicamente isso. Não tem muita coisa sobre ela. Facebook ela é bem cheia de fotos de gatinho, coisas assim. Tá. Só isso mesmo. Tem a foto do Lion Man? Tem. Beleza. Beleza. Então, cara. Corta... Pra noite. Todos vocês... Imagino que... Menos o Yurei. Todos vocês imaginam que vão até... A casa. Vocês vão vestir de algum meio especial. Como vocês vão fazer aqui pra chegar lá? Eu só uso transporte público. Eu... Peço pro meu irmão me levar. Não tá fazendo nada mesmo. E ele vai todo feliz. Sou muito grande de você, meu aninho. Agora você será um herói também. Muito obrigado. Agora... Vem cá. Você não achou estranha aquela reação do papai? É... Foi estranha. Não é como... Não mesmo. Bom... Eu não sei o que me dá mais medo. Ele é daquele jeito. Ele é sério. Acredite. Ele é daquele jeito. Ok. Bom... Obrigado por... Me dar essa carona. Tem. Sempre que quiser. É só me ligar que eu te busco de volta. Não se preocupe. Tudo bem. Obrigado. Você... É o primeiro a chegar, né? E... Aí nesse local estão. Basicamente. Aquela menina que ela te recebe na porta, assim. Já toda... Animada e tal. Dela. Ah! Toda animada e lá. Bem-vindo, bem-vindo, senhor Hiroshi. Certo? Isso. Sente-se aqui junto com os demais. Logo, logo o pessoal chega. Fique à vontade. Tudo bem. E fora isso... Tem uma galera que você conhece aí da... Do... Do dia da prova. Tem a... Oxaco. Ela fala... Oi! Tudo bem com você? Olá! Tudo bem. Como foi seu teste? Ah, eu... Eu fui bem aparentemente. Você passou também? Passei. Acho que estudaremos junto. Tendo uns colegas de classe, então isso é legal. Sim. Vai ser muito bom. E é bom esse evento pra todo mundo já se conhecer. Sim, sim. É muito simpática essa garota, a Hitomi. Ela parece ser uma grande pessoa. Vai ser muito legal essa amiga dela. Sim, realmente. Ela é bem simpática. Beleza. Quem é a segunda a chegar de vocês? Eu devo ser um dos últimos. Eu devo ser uma das últimas a chegar. Beleza. O Nyfron... O Nyfron já tá no... Quase, hein? O Nyfron pode estar já. E você vê... Ele falou que chegou sem blusa lá. Você vê um Nyfron sem blusa, tá frio hoje, deixa eu ver. Deve tá. Tá menos... Ele tá 7 graus. Não tá tão frio assim. Ele tá lá. Ele tá dando um canto, exalando um pouquinho de fumaça. E aí? Beleza, cara? Falar pra você, Hiroshi. E aí, cara? Você não tem camisa? Ah... Elas queimam. Ah, entendi. Isso é estranho, sabia? Mas seriam os colegas de classe. Tá feliz com isso? Tá animado? Sim, claro. Vamos botar quebrar na escola. Uhu! Aham. Quase isso. A gente tem que se esforçar nos estudos, né? Dar o máximo da gente agora. Agora que esses testes vão começar de verdade. Se você diz. Mas hoje tamo aqui pra cantar, não é mesmo? O que será que eu vou cantar hoje nesse karaokê? Meu Deus. Você sabe cantar? Claro que eu sei. Eu sei muitos talentos. Ele tá mentindo. Aham. Ele tá claramente mentindo. Ok. Então, vamos lá. Quem sabe a gente não faz uma dupla. Podemos cantar. Sou muito bom em duplas. Você vai gostar. Ok. Meu Deus. Medo. Logo depois, chega o Kuroro. E você recebido também pela Hitomi. Bem-vindo, Sr. Kuroro. Espero que esteja animado para cantarmos hoje. Mas é claro que eu estou animado. Essa aqui é uma festa. Não é um... Um evento sobre Yu. É. Não é um velório. Exato. Vai ser muito divertido. Vai ser um arraso. Vai ser um estouro. Você vai ver. Todo mundo já sabe que essa menina é vilã, cara. Vilando de longe assim. Vai ser um estouro. Vai ser um estouro. E tipo, você entra aí. Pode falar. Antes do jantar, o Kuroro... Eu fico ainda mais feliz de você ter chamado a gente para cá. Sim. É muito bom estar com meus colegas de classe. É muito bom fazer parte da UA, não é? Com certeza. E você entra aí. Você vê essa galera que está aí. O Shako, o Nifron e o Hiroshi. Ah. Já temos pessoas aqui. E aí, colegas? Vamos lá. Vamos lá. O Shako fala para você. E aí, cara. Beleza? Sinceramente, eu vou dizer que eu não esperava você aqui. Você é meio quieto. Eu? É. Sei lá. Você fala... Você é meio irônico, talvez. Eu te acho estranho. É que as pessoas são... A escola não é para... O que importa para a escola não é se você é normal ou estranho. Se você é bom ou ruim. Entendo. Mas eu achava que você fosse de festas. Mas é bom te ver aqui, cara. É bom... É bom te conhecer. Eu também queria conhecer os outros alunos. Ah, entendo. Bom, sente. Vamos tomar alguma coisa. O que eles têm aqui para tomar? Espero que a gente tem que pagar alguma coisa. Espero que a gente não tem que pagar alguma coisa. Ah, eles me falam. Não se preocupem. Eu estou bancando tudo hoje. É a festa só que estou organizando, afinal de contas, não é? Uh. Nossa, essa mina é muito na... Estou bancando tudo. Estou muito amigo. Estou muito amigo. Oh, Caio. Eu vou procurar a bebida mais cara. Beleza. Tipo... Teoricamente não serve nada alcoólico para vocês. Isso é uma realidade. Coca-Cola deve ser a mais cara, provavelmente. Coca-Cola ou Dolinho. Nossa. Só para a Coca-Cola que é Dolinho. Temos aqui Guaraná Jesus, vindo direto do Brasil. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. A Kyoko é a personagem mais... Tá ligado? Mais de boa aqui. Esse pessoal finge que é bonzinho demais. Não! Pode doar o dinheiro aqui. 100 mil aqui. Pode doar aí. Não. Nossa, está chorando até hoje, cara. Não tem ideia que ela queria esse cheque. Sakura chega nesse momento aí que ela está chorando. Beleza. Chega essas duas juntas, basicamente. A Sakura e a Kyoko, então. Eu encontro a Sakura lá. Ela está vestida de coisa lá, né? Como você vestida Sakura? Não, eu estou vestida normal. É o dar. Nossa, pensei que você ia vir a Karatra aqui. Servir as coisas para a gente. Eu olho para ela e faço um gesto que indica isso aí mesmo. Eu devo chegar depois de todo mundo, já que eu fui a pé até o transporte público, vim de transporte público também, eu devo ser bem atrasado aí. Beleza. Está todo mundo de casaco e tal, né? Todo mundo menos o Naif. Menos o Naif, né? O Naif é onde senti o cara. Eu chego no lugar lá. Pode diminuir aí o aquecedor, por favor? Posso? Claro, claro. Daí a criança sai e vai lá e mexe no aquecedor e fica um porcão em cima. Bastante. Eu olho para o Naif. Você parece uma grota com bastante calor. Eu posso fazer isso? Não se preocupe. Ela vai lá em quase zero aquecedor. Tá um pouco frio aqui. Só dá aquela ajeitada na blusa. Tá frio, né? E vocês aí? Essa grota vai chegar, né? O Ei girou. E aí, pessoal? Tudo bem? Ele ali em volta, assim. Cadê aquele garoto fantasma? Não tá aqui ainda? Ou ele está e a gente não viu ainda. Alguém ia fazer essa piada. Bem, eu queria agradecer novamente. Afinal de contas ele me ajudou, me salvou lá. Mas se ele não tá aqui, depois eu falo com ele. E chegou o Gaston. É uma coisa a se pensar. Será que existe alguma coisa anti-fantasma nos banheiros? Vou deixar a pulga atrás da orelha das meninas. Aí chega o Gaston. Tudo bem, pessoal? Vamos cantar hoje? E aí? Eu quero muito ver ele fazer isso. Eu também. Não, ele faz os efeitos de pau, porque eu mato. Ele ali em volta, assim. O Castro não chegou ainda, certo? É. Parece que não. Muito bom, então. Ele vai. Ele libera o pescoço, né? O Hikino vai na festa, não? Oi? Quem? O Hikino. O Hikino. O Hikino não apareceu. O Hikino é muito melhor do que a gente, cara. Você acha que ele vem? Aí chega a Tsuyu. Quero. Olá, pessoal. Como vocês estão? Foram todos aprovados? É isso? Quero. É, parece que sim. Acho que todos nós fomos. Ela vai até você, Hiroshi. Podemos cantar junto hoje? Hiroshi Sa. Claro. Por que não? Vai ser legal. Vamos cantar. Vai, vai sim. Oh... Será que... Que música romântica vocês vão cantar? Não sei. É Moni na Ivory. Nossa. Aí chega o seu... Eu espero que tenham músicas em francês aqui. Oui? Aí... O Shako tá mexendo assim. Hum... Só tem K-pop e música em japonês. Tem umas americanas aqui. Não tem nada francês aqui, não. Ele... Oh! Que o traje. E... Falta o Peppa, né? Uhum. Peppa, você chega nesse exato momento... Você chega nesse exato momento aí. Você abre a porta. E tá todo mundo aí já. Tipo, se preparando pra começar a cantar e coisas assim. Ok. Pessoas olham assim, viram pra você. O Gássuga olha pra você e vira assim. Olá! Coloca a mão no pescoço. Olá! Eu acho que eu fico um pouco envergonhado por toda a atenção. Tá bom. Eu vou pro cão, hein. E a... Ritomi olha assim. Bem, pessoal. Ainda falta algumas pessoas chegarem, mas se formos esperar muito, não vale o tempo de cantar muito. Acho que podemos começar, não? Mas é claro. Beleza, então. Ah... Ela vai no cantinho assim. Ah, Kyoko. Podemos começar em particular? Ah, bem. Ela vai assim. Eu adoro o seu cabelo. Ele é muito legal. Ah, bem. Eu convidei o Yurei, mas ele disse que ele trabalha e... É meio chato ele não tá aqui. Você não acha? Ah... Ele deve estar chegando. Eu acho. Ele disse que ele não vem, que ele vai ficar trabalhando. Mas eu tenho uma ideia pra trazer ele aqui. Ele disse que ele trabalha numa companhia de sushi que faz entregas. Podemos ligar pra ele, pra ele vir aqui. O que você acha disso? Fazer uma entrega. Vou entregar o negócio do karaokê? Assim, ele vem, canta um pouquinho e vai só ir embora. Pelo menos pra viver com o pessoal, né? Pode ser. Mas se eu ligar, vai ficar meio na cara, né? É... Você tem o número dele? Ele trabalha? Tem. Passa aqui pra mim. Pode deixar que eu ligo. Até que eu não gosto de mim. E eu não gosto de ninguém, cara. Enquanto ela vai pro canto e começa a ligar, eis que surge mais uma pessoa. Chega um garoto, assim. Olha em volta, assim. Faz um risinho, assim, bem... Galante, assim. Mas diferente do Ryoga, que é um sorriso galante, assim, fake dele, é de verdade, assim, sabe? Ah, esse cara tá com a mina, certeza. Você vê a Oxaco ficando um pouco vermelha, assim, olhando ele, a Minasaco também. Quero! Olhando pra ele. Olhando pra vocês. Oi, pessoal! Vocês são meus colegas de classe? É isso? Quem é você? Alguém viu ele no teste ou algo parecido? Ah, eu sou o Ryota. Lembra, gente. Tipo, vocês estavam numa das instâncias do teste. Tem várias. Vocês estavam numa delas. Ah, sim. Ah... É, são seus colegas. Senta aí. Seja bem-vindo. Vamos aproveitar a festa. Ele senta a cidade da Sakura. Qual é o seu nome, senhorita? Eu tô olhando pra cara dele. Ele tá me tirando. Eu chego... Eu chego perto da Sakura, onde o cara tá sentado. É... Eu já ia sentar aí. Você poderia chegar um pouquinho pra lá? Posso? Eu pego e coloco a Kyoko no meu lugar. Levante e saia. Ele olha assim... Ah, Kyoko é o seu nome? Pelo que eu entendi. Não é isso? Oi? Oi quê? Você tem uma belíssima voz. Quer cantar comigo no karaokê? Ele tenta te abraçar. Você tá colocando um braço na boca. Senhora! Eu quase me sinto mal de ter colocado ela ali. Eu olho pra Saco. Você tá me devendo um... Não tô, não. Não tô te devendo nada. Inclusive, se você quiser sair daí, eu chuto. Tá me devendo duas. Você não tá me devendo nada. Você tá me devendo duas. Eu olho pra cara dela e falo. Faço um gesto assim. Se você quiser sair daí, eu chuto. Faço um gesto de chutar a cara dele. Não rola polícia. Porque eu não machuco ninguém. Entendeu? E ele lá, com aquela mãozinha, sabe? Aos pouquinhos te abraçando. Onde é abraçando? Tá indo aos pouquinhos assim. A gente pega o cardápio de músicas assim. O que podemos cantar junto, minha senhorita? Olha essa aqui. Uma música nu romântico assim, sabe? Podemos cantar juntos. O que você acha? É... Não, não gostei dessa não. Pode ser outra? Claro. Agora ele te abraça de verdade. Coloca abraço. Nossa. Olha a minha fileta. Eu chego do lado dessa cor assim, tipo... É, parece que você... Você é boa em atirar? E desviar de balas, hein? Desviar de merda, você quer dizer, né? Tá, eu levanto... Ah... Como é que é o nome da menina lá, de cabelo branco lá? Hitomi. A Hitomi tá me chamando. Espera só um minuto, tá? Ah, claro. Claro. Aí ele viu que foi embora, ele olha em volta assim. Olha pra Nina Sapo e pra Chaco. E você, senhoritas? Por que não conversamos juntas, hein? Ok. E foi até elas assim. Elas são todas envergonhadas assim. Ele pega um copo de Coca-Cola pra elas, serve assim. Vamos tomar juntos. Um brinde a ter passado no exame. Elas levam o copo assim. Mano, eu tô de olho nesse cara. Eu tô muito achando que é uma boa noite cinderela que ele tá fazendo. Não é possível. Ninguém do lado dele. Ninguém desse jeito. Da Sakura e do Kuroro. Cara, esse aí atira mais lado do que você, Sakura. Eu vou tomar isso como um elogio. Cara, é muito esquisito. Não. Será que... Alguém chegou a ver ele em algum lugar? Bom, tinham mais turmas, né? Sim. Mas, sei lá. Bom... Caio, tem algum... A UAE não deve lançar, né? Um negócio de aprovação na internet pra todo mundo ver. Não, não é secreto, teoricamente. Não é secreto. Tem um All Might gritando. Três quarteirões de distância. Quem que passou no teste? Mas é secreto. É secreto. Quem sabe? Acho que o raio de todos os convites da cidade inteira, cara. Com a voz dele. O Nyfro fala, bem, vamos cantar ou não vamos? Vamos, pessoal? Vamos? Ele tá lá com o microfone na mão. Vamos cantar, vamos cantar. Eu coloco as mãos no ombro do Nyfro e falo, cara, a sua idiotice é tão refrescante nesse mundo. Obrigada. Não entendi, mas obrigado. Isso mesmo. Tem pontuação nesse... Caroque? Caroque? Tem, tem sim. E se a gente fizer uma competição amigável? Já pra começar o nosso... Adorei a ideia. Vamos! Beleza. Seguinte. Vocês podem rolar carisma, né? Ou presença, né? A gente tiver um atributo, uma experiência principal de rolar isso também. A gente diria pra vocês assim. Porém, se vocês, os jogadores, cantarem juntos, vocês ganham um bônus. Bem alto. Um ponto heróico. Vixe. Vergonha alheia. Beleza. Quem quer ir? Qual humilhado eu já fui essa semana muito? Eu não quero. Se for pra gritar em grupo, eu vou. Mas eu não vou, entendeu? Eu vou primeiro. O Kuroro vai primeiro. Beleza. Quer alguma música específica? Qual que é o seu tema? Pode colocar meu tema, mas eu não sei cantar. Tudo bem, tudo bem. Finge que você sabe. Eu canto errado em japonês, cara. Essa... Abre rápido aí a letra de música aí, pronto. Ah, não dá, cara. É uma música tudo japonês. Complicado. Canta Evangelion. Ah, eu não vou saber cantar. Não dá. Tenta! Encoura! Pega um anime lúmico já, né? É uma música. Mas ela não tranquila. Ele se chama, só uma música. O queou? Ele se chama! Nanananananana, nanananana Todo mundo olha pra ele e pensa na caninha E ele tá lá cantando infeliz Eu quero ir pra minha casa Eu vou falar agora? Rola a presença, você ganha um bônus de mais 10 e ganha um ponto heroico Ô rapaz, que porra Vamo lá Opa Ah, não foi a minha melhor música Vinte e nove, anota em algum lugar aí, Fael Vinte e nove em Kyoko Não, eu já coloquei mais dez Ah, já colocou? Então tá, dezenove Mais alguém, mais alguém? Eu preto só três cara, não é treze não Mais alguém, mais alguém? Ah, eu vou Que música você quer, Peppa? Posso colocar o seu tema ou alguma outra que tiver aqui Não sei se tem Não, pode ser o meu tema Vamo passar vergonha Vai na minha vida Beleza, cadê o tema do Peppa? Qual que é o seu tema? Pera aí, cadê? Seu tema não tá aqui? Como assim? Meu Deus Não acredito, Caio, que você fez isso Pera aí, Sakura, Kuroro, Kyoko, Yurei Será que eu não subi o seu tema? Pera aí, Peppa Eu confiei em você, Caio Pera aí, eu posso não ter subido o novo Roll20 Mas eu acho que eu subi ele no Sunburst Pica um pouquinho todo mundo Aí é fácil de colocar ele de volta Qual que é o nome do seu tema mesmo? É, Moa de Moa Noturnal Romance Pera aí, deixa eu escrever aqui Pera aí Você mandou pra mim escrito? Cadê? Onde? Eu mandei aqui no Roll20 No Roll20 Poxa, que triste Eu achei que você subesse todo mundo Pra gente não subir Mas eu... Vamo ver se existe aqui Pode ser que exista aqui Eu acho que não Aproveita o tempo que eu tô montando a tela aqui Mas eu já acabei de montar, então vai rápido Beleza Vamo ver aqui Quem é que é Andy? Do Peppa? Assim eu consigo subir o dele enquanto isso Voto no Antrax, hein? Eu voto no Antrax 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 Nem fodendo Eu tô Dragon Ball, sei lá Pode ser, qualquer coisa Eu posso colocar as músicas que vocês quiserem aqui Se tiver no rosto O céu resplandece E ao meu redato Eu tô segurando Eu dei grapple na Kyoko Eu tô segurando Um microfone na frente dela Depois de dar grapple nela E eu vou botar ela pra cantar música de anime velho Quando ela não canta Eu dou umas cotoveladas Nas costelas dela Foi a abertura original de Cavaleiros É Os Guardiões Do Universo Cara, eu tô cantando até Karatucil com a Kyoko Fui na feira da fruta Fui na feira da fruta Fui na feira da fruta Tem laranja Vai Kyoko, canta morango Bananas Só não tem O que? Bota o naranja Isso porque ela disse que Passa vergonha o suficiente Pra final Quando o alvo da vergonha não é você, cara Você não tá passando Sakura Você ganhou um ponto heróico Depois de ter cantado Parabéns, Sakura Você cantou A Kyoko não quer cantar pra não humilhar Não, calma, você tem um ponto heróico só Tô indo no refrão errado Todo mundo no refrão errado É assim mesmo Tá em japonês a música É Eu não achei Ela Foi Ser Portuguesa Da daqui fácil Então o que eu ouvi dizer é que você gosta que coloque um braço assim em torno do seu ombro, é isso? Não, não gosto não. Eu vou chegar perto assim, tipo passar o braço do outro lado. Ah, tá fácil assim? Nossa. Vou chutar o cloro. Beleza, pepa. Você? Eu não achei essa música fácil aqui, eu tenho que colocar ela, deu algum problema na minha subida, mas começa a tocar outra música. Nessa você deve saber. Ok, bota... ah, fala pra Sakura. Beleza, você ganhou seu ponto heróico? Mais alguém quer ganhar ponto heróico? Quem ganhou eu? É, tava criatura, não tava? Mano. Mano. Matou cantando ainda! Continua cantando perto. . . . . . Pronto, todo mundo bêbado. 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 Só rapidinho, 5 minutinhos vai, por favor, olha a Kyoko ali, sua amiga Kyoko, tá toda feliz ali. Ela tá com uma cara de merda comigo abraçando ela. Tá bom, 5 minutos. Oba, 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 pessoal, ela olha assim, olha quem tá aqui, o Yuri aí, droga. Aí o Yojiro, e aí cara, beleza? E aí, beleza, toca aí. Vamos cantar alguma coisa, vamos, vamos? Não, eu tenho que sair daqui a pouco. Só uma rapidinha, vamos, vamos lá. Ah, o que você pretende cantar? Não sei, você escolhe a música, você quer ganhar um computeróico, eu não vou ganhar nada, eu sou um NPC. The meta. Ah, então, eu não estava preparado pra isso, eu nem trouxe minha roupa de festa. É aquele tipo de entrega lá, né? É só você ficar invisível. Não dá ideia. Ah, cara, não sei, tipo, escolhe uma música que você vai cantar e aí eu acompanho. Mas eu só posso ficar a pouco tempo, então eu não escolho nada muito grande. Tipo, legião, sei lá. Caroste, caboclo! Caroste, caboclo! Caroste, caboclo! Beleza, que muito que você quer ouvir, fala. Se você quiser cantar, não sei se você quer. Se você quer, se você quer ganhar um computeróico ou não. Querer cantar é uma coisa muito forte, Caio. Não, mas não sei, a gente vê o que faz, não sei. Bota qualquer coisa aí, vê o que acontece. Escolhe uma, caramba! Não, eu coloco uma aqui. Bota uma aí. Pera aí, então. Pera aí. Não sei que língua é esse negócio, porque... E começa a tocar uma música. Nossa, eu não sei o que é Thaís. Quem voltou a ter oito anos de idade? Eu! Quem voltou a ter oito anos de idade? Eu! Por favor, Youtube, eu não sei uma strike. Vai! Eu não sei que ia estar isso. Não, 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 não... Não tem português! Só tem português. Qual que é o nome da música? Anime lyrics. O nome da animeleading é bater o pai. Valeu! Ai. Ai. O O O O Todo Mundo Sabe Você que dá isso? Eu nem sei onde tá mais Ah, perdi a música. Nossa, meu Deus! Os caras começam só a gritar o final da música, né? E aí, meu Deus! E de repente, cara, tudo fica escuro. Droga, não devia ter cantado. Porra, tudo bem que a gente tava cantando mal, mas... Né? E puf, fica tudo escuro, vocês ouvem um barulho assim de puf, alguma coisa explodindo, alguma coisa zzzzzzzz... Tudo fica escuro. Eu tô achando que é minha culpa, cara, é sério mesmo. Ah, tá todo mundo bem aí? Eu tô. Pera aí que eu vou acendar a luz do celular. Eu acendo a luz do celular. Espera aí, só um segundo então Eu tenho que colocar vocês lá no local Fazer cena de escuridão no mundo moderno não tem graça Todo mundo sai com o celular Todo mundo sai com o celular, começa a banar ele pra cima e volta a cantar Os vilões chegam e falam não Acho que eu não vou mexer com essas pessoas Aí de repente vem uma pessoa te abraza Aí volta a luz e a gente vê aquele monte de herói, vilão Não existe inimigo no karaokê, cara O maior inimigo no karaokê é você mesmo Então, não existe inimigo no karaokê Rápido, não, a gente precisa fazer um anime de karaokê agora Vocês soltam essas frases assim, cara, super bonito Tem anime de vôlei, tem anime de futebol, tem anime de tudo Não é anime de karaokê agora, é o novo anime Beleza, estou terminando de ajustar aqui, só um segundo Esse popo aqui ficou triste que o personagem dele não cantou Oi? Esse popo aqui ficou triste que o personagem dele não cantou Não, eles cantaram, todos cantaram Todos cantaram aí, praticamente Acho que eu achei meu token Eu achei seu token? Ele está aqui Perdido? Ah, vocês estão vendo o token de vocês aqui, né? Sim Só vejo meu token também É, é porque está escuro, né? Calma, eu não liguei a luz da Mariana ainda, calma Isso aqui é culpa da minha família que vim visitar o general do almoço Eu não consegui preparar tudo o que eu queria Então Manda um beijo, cara Obrigado, mãe Obrigado pela vida que você me trouxe Muito obrigado, valeu O esse popo aqui falou que ele acendeu o lobo dele Beleza E, Sakura Você acende o seu celular Vocês estão enxergando uma pequena iluminação aí? Eu só vejo meu personagem Também só vejo meu Sério? Ah, porque eu acho que eu não coloquei a luz Tudo não pode ver Agora vocês também conseguem ver Agora sim Eu vou para perto da luz, Kai Não vá para a luz, Yuri Na verdade, eu sou um fantasma, né? Então O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Então, Dorothy Eu acho que a gente não está mais no Kansas Energia Alguém não pagou a conta de luz Tem algum staff? Alguém aqui Estão sozinhos na sala de coisa Cara, nesse momento Vocês ouvem um gritinho assim Da... Da... O Chaco O que está acontecendo? E vocês... De onde? Apontam a lan... Ela está aqui, ó Vocês apontam a lanterna para lá E vocês veem o cara lá O... Raiando aqui Nossa, você resolveu dar um pega nela O cara acabou de dar um beijo Nela, sabe? Beijo na testa dela O... O Rio, não sei das quantas, lá? É Exato Eu chego na voadora e grito inimigo das mulheres Só vai Ele está aqui e ele estava dando um beijinho assim no pescoço da... No ombro, na testa da O Chaco O que você está fazendo? Para com isso Eu não ajudei a intimidade Eu estou indo com a Sakura Eu também É, então, né Eu estou esperando a luz chegar perto Bate nele que eu não posso O Chaco, o que está acontecendo? Por que tanta emoção, minha gente? Foi só um beijinho de nada Alguém quebra a cara desse cara por mim? Nesse momento, cara O Chaco Olha para baixo, assim O que está acontecendo? Olha para vocês, assim E são os dentinhos dela O que? Eita, porra Uma coisa estranha Uma espécie de zumbi Vampira E ataca vocês Eita Eita, nós Mas Sabe, eu estou muito cansada de bater nos meus colegas Mas Como já são praticamente sete e meia Começamos às três horas São quatro horas e meia de jogo Acho que Paramos por aqui Muito obrigado Muito obrigado Para quem nos assistiu hoje Muito obrigado Especial Aos nossos dois doadores Ao Neutrar E ao Dragão da Recursão Muito obrigado mesmo Agradecer a todo mundo Que nos assistiu Com a gente hoje O Augusto BR A Cabeça Games Drake Alice GC Socialite GG Socialite, aliás Gustavo Malek Tural Lava Border Neutrar de novo São Lucas Popoc VCF310 Pessoal do YouTube O Noi Pra Que Que é o O O O Agustelos Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no YouTube O YouTube não fala as pessoas É complicado O Gabriel Vargas Estava aqui mais cedo O pessoal que Seguiu a gente hoje Precisa de um jogo de Karo Aqui O pessoal do chat Precisa mesmo Falou Augusto Falou cara Valeu Valeu gente Eu quero dizer que semana que vem Ou no próximo episódio Que eu não sei quando vai ser Vai ser uma batalha de Dance Dance Revolution Tá Agora de vocês Agradecer Foi um tóxico aí da Britney Agradecer O Joe Isvaldão Ao TelplaysBR 125 Ao Luke Fitzgerald Ao Minholakis12 Ao Ian Moraes Ao O Zaro Sensei Ao GP Muller E ao Augusto BR Ao Gabriel Lanhaus Ao Frango Azul Ao Nicolas E ao Adailson Vitória E ao Noxcroll Muito obrigado mesmo Pra quem é acompanhante hoje Valeu mesmo E eu acho que Paramos por aqui Plus Ultra Plus Ultra Plus Ultra Plus Ultra Plus Ultra Agora no karaokê Falou Boa noite Boa noite Boa noite aí Boa noite